Muito bom dia a todos, buenos dias, good morning. Saúde a todas as pessoas que estão na sala e também as pessoas que nos estão a seguir neste momento na internet e que estão a acompanhar este encontro desde ontem. Vamos dar início ao segundo dia do encontro sobre gestão de sítios arqueológicos e meio urbano na Câmara de Almada. Bom dia a todos que estão na sala e também a todos que nos seguem por internet e que estão ouvindo agora mesmo que vamos começar o segundo dia deste encontro sobre a gestão de sítios arqueológicos e ubicados em ambiente urbano. Bom dia a todos que estão na sala e também a todos que estão nos seguindo por internet. É o segundo dia deste encontro sobre a gestão de sítios arqueológicos em um ambiente urbano. Obrigado por estar conosco e hoje vamos, então, nesta manhã, ter três apresentações relativas a três cidades, duas em Portugal, uma em Espanha. Cidades com uma origem romana, com origens mais antigas e vamos ver a forma como nestes três sítios foi preparada, desde logo, a investigação arqueológica que se desenvolveu nas três cidades e que só a partir daí foi possível, então, avançar para processos de valorização, musealização, de apresentação pública das cidades, da sua história a partir da arqueologia e a forma como esse património e esses sítios têm vindo a ser geridos e integrados na vida das cidades. Para começar, então, vamos ter a rota de César Augusta, arqueologia, museus e a cidade. Eu pedi ao Ruben Castelsval e à Romana Erice Lacaba que vão fazer esta apresentação aqui hoje. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vou começar a minha intervenção agradecendo a organização, a que ten contado conosco para participar neste Congresso Internacional, em que estamos aprendendo muito, assim que não podemos fazer outra coisa que agradecer-lo. E a Ana Olayo agradecer-le todas as dúdas que ha ido contestando-nos rapidamente e com celeridade nestes dias, na preparação destes dias. O teatro foi descobrido de maneira fortuita, em 1972, durante as obras de saneamento e ampliación de unha zona do centro da cidade de Zaragoza. A chamada telefónica a un periódico local por parte de un vecino anónimo que observaba as dificultades que mostraban unhas palas excavadoras ao intentar desmontar muros que emergían do suelo, provocou finalmente a intervenção do Departamento de Arqueologia da Universidade de Zaragoza. Su catedrático mantenía unhas cordiales relações com o diretor da caixa de ahorros, que era dueña do Solar. Ao confirmar a aparición de uns muros romanos pertenecentes a un teatro ou a un anfiteatro, a entidade bancária cambiou seus planes de edificación e facilitou o inicio das excavacións que tiveram lugar esse ano e o seguinte, em 1973. Depois, o solar se vallou e se mantuvo durante um tempo cerrado mentre se iban comprando os edificios que se superponían ao teatro. Até que, no ano de 1984, o Museu de Zaragoza inicia unhas intervenciónes arqueológicas, sete campañas en total que tendrían lugar hasta 1992. O espacio excavado deu a conocer unhas vivendas augusteas de época de Augusto que foram derribadas para a construcción do teatro, restos do teatro fechados na época de Tiberio e a construcción, distintas fases da construcción do teatro, o teatro que se fechaba na época de Tiberio. Ademais, unhas vivendas que estaban superpuestas a estes niveis romanos fechadas no siglo XI, unhas vivendas musulmanas. En 1997, a caixa de ahorros propietaria da maior parte do solar cediu o espacio ao ayuntamento. E, un ano máis tarde, ininterrumpidamente, até o ano 2002, os arqueólogos municipais completarían os trabalhos arqueológicos. Esta última fase que acabo de mencionar se engloba en a actuación sistemática das excavaciones arqueológicas na cidade de Zaragoza por parte do ayuntamento, que, a começo dos anos 70, con os primeiros ayuntamentos democráticos, decidiu que para a construcción en un solar iba a ser obrigatório realizar unhas catas. En 1981, se crea a sección de arqueología do ayuntamento e comeza a súa gran actividade. En 1984, é cando se traspasan as competencias do Estado á Diputación General de Aragón. E, desde ese momento, eles son os que conceden os permisos e supervisan as excavaciones. Durante os anos 80, é cando tínen lugar os máis importantes hallazgos da cidade romana. O foro, as termas, necrópolis, industrias alfareras, cloacas, mosaicos, tramos de murallas, etc. A actividade frenética estaba desbordando ao ayuntamento, de forma que, en abril de 1991, esta, o ayuntamento, modifica a súa normativa para solamente actuar nos solares e viales de titularidade municipal. En este contexto, se llevan a cabo nas calles San Juan e San Pedro, en 1982, deixa al descubierto os restos de unha gran piscina porticada rodeada de un pórtico perimetral. En 1986, o ayuntamento asumiu a conservación in situ de parte dos restos identificados como as dependencias de unhas grandes termas públicas de la ciudad. En 1990, se dan comienzos os trabajos de protección de los mesmos, para o cual, se llevaron a cabo unhas catas periféricas para a cimentación dos muros de un novo edificio que albergaría o conjunto arqueológico. En ese momento, aparecieron unhas letrinas públicas pertenecientes a unha fase anterior a esta piscina porticada. En 1988, comienzan as excavaciones arqueológicas en toda a superficie da catedral, que se prolongarán hasta 1999. Aparecen estructuras do lado occidental de unha gran plaza pavimentada rodeada por pórticos dobles e provista de unos canalillos perimetrales que conectaban con la red de cloacas a las que vertían el agua de lluvia. Entre 1992 y 1996 se actúa en el interior de la catedral e aí é cando salen o templo que é un templo hexástilo, o templo principal da cidade e que estaba rodeado de un pórtico e outras partes, outros fragmentos dos restos dese foro. Durante os anos 1989 a 91 se realizaron excavaciones arqueológicas en un amplio sector anejo a continuidade da catedral onde se acharon estructuras de un edificio monumental con vestíbulo porticado que daba acceso desde a orilla do río Ebro a que o río Ebro se encuentra en ese lado paralelo a ese edificio que se mantiene e que daba acceso á plaza do foro da ciudad romana a través de unhas escaleras. O Ayuntamiento de Zaragoza assumiu a conservación de parte do conjunto aparecido que se integrou nos sótanos dun edificio de vivendas sociales de titularidade municipal. Agora vamos a pasar á musealización destes espacios que acabamos de mencionar. O museo do foro foi o primeiro en abrirse ao público en 1995. alberga a exposición permanente dos restos do gran foro da cidade diseñado e comezado en época de Augusto e finalizado durante o gobierno de Tiberio. O interior é o discurso que se centra no significado do foro de Caixar Augusta e na vida cotidiana que se desenvolvería en ele. En o espacio do museo se conservan unhas impresionantes cimentaciones pertenecientes ao lado occidental do doble pórtico que rodeaba a gran plaza rectangular do foro e aos sótanos de locales que é o que estamos vendo aquí abertos ás do cardo máximo que se encontra na parte de arriba deste muro ademais de unha gran cloaca que atravesaba o foro e vertía as suas águas ao Ebro. Esta é a visión deste doble pórtico do templo que hemos estado mencionando. O Museo das Termas é o segundo que inauguramos en 1999 e as termas se ubican entre o foro e o teatro conformando un eje en o que se situaban todos os edificios públicos da cidade romana. O museo mostra os restos de dois de as diversas salas con que contaban as instalaciones termales. As letrinas que feron utilizadas na primeira mitad do siglo I e que feron desmontadas e desmontadas para construir sobre elas a piscina porticada fechada á finales dese siglo I. No museo se explican as diferentes estancias de unhas termas. O uso, a gestión, se exponen unhas placas de mármol que formaron parte do revestimento e esta é unha recreación que se realizou de como pensamos que pudo ser. O museo do porto foi inaugurado, é o terceiro, e foi inaugurado no ano 2000. Este museo de sitio alberga os restos de un edificio monumental que se corresponde con a esquina noroeste do foro constituído por a parte inferior de tres grandes vanos que daban paso á unha escalinata esta escalinata que comunicaba como dixo antes as estructuras portuarias do río Ebro con a plaza da cidade. Este conjunto se fechaba á finales do siglo I antes da era e comienzos do primeiro despúis. Os quatro vanos estes quatro vanos conservados podían corresponder ás arcadas dun primer piso que se desenvolve paralelo ao río Ebro de unha gran fachada de arquerías corrida que posiblemente debía tener dos pisos e que chegaba hasta o actual puente de piedra e hasta o puente romano da cidade. Neste museo se tratou o aspecto comercial que relacionaba o río con o foro. O discurso girou ao rededor do río Ebro na antigüedade a navegación e o comercio. Desta forma e debido ao interés en mostrar ao público os espacios patrimoniales conservados por parte do Ayuntamiento foram surgindo os museos que acabamos de mencionar e que a vez marcaban un itinerario a través dos edificios públicos máis importantes da cidade que decidimos denominar Ruta de Caesaraugusta. É un solo yacimiento porque é Caesaraugusta o yacimiento pero está repartido en varios museos de sitio. A estes museos de sitio vino a adicionar en el año 2003 o Museo do Teatro. Este museo que está compuesto por el propio monumento e por un edificio que se erigió ex novo. A fachada que estamos vendo conserva a fachada de unha casa señoreal do siglo XVIII que se renovou en el XIX. A visita ao teatro se realiza a través de unha pasarela ao mesmo nivel que pisaban os romanos que recorre toda a cripta inferior que actualmente non conserva a bóveda salvo este pequeno trozo. E o pulpitum a fachada do museo que recae á teatro está provista de unha gran cristalera que permite a panorámica dos restos arqueológicos desde diferentes alturas. O discurso museológico se planteou a partir de dous líneas importantes fundamentales e que se complementan. Hablar de que é un teatro como é o teatro de Caesara Augusta sus especificidades pero e a arquitectura e o programa decorativo que tenía o noso museo pero á vez a arqueología había dado tan abundante documentación además de tener documentación histórica que nos ha permitido hablar del teatro hasta en la historia hasta la actualidad hasta nosos días. Ahora hablando de los museos se decidió que todos tenían que tener por objeto el ser hacer compresibles esos restos arqueológicos que vosotros sabéis muy bien que es muy difícil a veces de entender tamén para los propios arqueólogos así es que proyecciones audiovisuales paneles maquetas audioguías pretenden hacer asequible al visitante los resultados de las investigaciones llevadas a cabo tanto sobre los restos arqueológicos como las piezas descubiertas en sus excavaciones a la vez quieren transmitir al espectador contemporáneo de una manera amena y didáctica el uso que los romanos hacían de estos lugares de cada edificio a vida cotidiana e as actividades que se desarrollaban en él tendemos a tener un carácter eminentemente didáctico isto supone que como hemos ouído los museos el último se inaugurou en 2003 isto ha supuesto que con los años ha habido que hacer renovaciones o incorporaciones se han incorporado nuevos audiovisuales que dan a conocer mejor algunas de las estructuras en el foro en 2013 en el puerto en 2016 en las termas en 2015 tamén se han habido incremento de la colección porque hay que ir renovando los museos como ustedes saben perfectamente bien en el foro se hizo en 2014 en 2015 en el teatro en dos bueno etcétera y siempre es incorporando los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por los distintos equipos que están trabajando distintos aspectos de los museos arqueológicos desde la inauguración del primer museo de la ruta se ha tenido especial sensibilidad en eliminar las barreras arquitectónicas y sensoriales por ello se realizaron maquetas de madera abarcables con las manos y dotadas de letreros en braille y sonido incorporado y siempre se hicieron de forma conjunta con la organización nacional de ciegos de España todos estos audiovisuales estaban acompañados de resúmenes de cinco o seis minutos en lenguaje de signos vocalizados y subtitulados además de las pasarelas las rampas todo esto que saben ustedes estas mejoras básicas fueron incrementadas en el año 2008 2009 con un proyecto que hizo en conjunción entre el IMSERSO la organización nacional de ciegos y el ayuntamiento de Zaragoza en el que lo que se pretendía era facilitar y mejorar aquellos que tienen aquellas personas con discapacidad sensorial es decir auditiva y visual que aumentáramos e que abriéramos a un acceso universal que nunca se consigue pero algunas destas mejoras que se integraron fueron estos sistemas de bucle magnético en los mostradores de los museos que permiten escuchar nítidamente a través de los audífonos los implantes cocleares etcétera estos mismos bucles magnéticos también los tenemos en audioguías de forma que portátiles de forma que pueden hacer visitas guiadas o actividades didácticas otro de los pequeños ejemplos fue que en la primera planta del museo del teatro se instaló una maqueta táctil y didáctica en la que y muy versátil en la que se puede jugar o podían jugar para ver la diferencia entre la ciudad enorme ciudad de Caixaragusta del siglo II y luego esa ciudad del siglo IV más reducida y defendida y rodeada por murallas de la misma manera existen en los museos de todas las plantas de los museos unos planos en braille queremos mostrar brevemente también los problemas que nos encontramos en Caixaragusta en el centro urbano con los museos que tenemos tenemos museos al aire libre como es el teatro y comienzo con él y luego vamos a ver brevemente los casos de los que son subterráneos hubo que hacer para la conservación de este teatro se decidió y colaboraron ahí los arquitectos municipales colocar una estructura metálica que sujeta un techo de policarbonato que está a una altura de 25 metros que es la altura a la que nosotros suponemos que alcanzaría el edificio del teatro y que protege los vestigios dicha cubierta de policarbonato de 10 milímetros de espesor y de color hielo permite que pase la luz solar pero no ni los rayos ni la lluvia ni los rayos ultravioletas de forma que podían dañar los restos arqueológicos están sujetas sobre 21 postes que están situados nunca sobre los restos arqueológicos esto hubo la suerte de que se pudo solventar de la misma manera que la pasarela tampoco se sujeta en ninguno de los puntos arqueológicos este en 2003 foi o primer teatro romano que se cubría la cubierta dispone tambien de canalizaciones para recogidas de agua y hay cuatro pozos distribuidos por el museo para la recogida de aguas estos pozos hubo que ampliarlos porque cambió la pluviosidad de la ciudad de Zaragoza y hubo que ampliarlos ustedes saben tambien los problemas que tenemos con el polvo y el polen que lo esparce y la humedad de la lluvia que provoca el crecimiento de las plantas otro problema que tenemos es en la primavera y en verano las hormigas empiezan y realizan sus nidos que hay que tratar de evitar pero aquí solamente quería mencionar uno concreto que hemos tenido y es unas avispas unas avispas que se dedicaban a hacernos unos orificios que son todos estos pequeños orificios en los niveles de arena sobre los que se apoya el teatro y entonces el primer año pues es esta foto tampoco parecía que fuera pero el siguiente año vinieron más y se introducen hacen un orificio y allí colocan sus huevos y entonces hubo que evitar esto taparlos cubrirlos para que esto no continuara otro de los problemas en las ciudades es las palomas las aves de ciudad y desde el 2003 va volando aves rapaces este caso es una una aguila Harris que vuela para evitar el que las palomas lo pongan todo perdido que hay veces que hemos tenido más suerte o menos suerte con ella y un último problema que hemos tenido ha sido una colonia de gatos fue una decisión política que iba que estaba fuera de la legislación española nacional autonómica y local y sin embargo hemos tenido esta colonia desde 2014 hasta el pasado junio una colonia de 14 gatos que han estropeado enormemente el teatro y en este momento nos encontramos en las tareas de limpieza desinfección y desinsectación antes de iniciar los trabajos de restauración los 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 museos bajo tierra subterráneos nos crean otros problemas aquí tenemos el ejemplo de las termas las termas que está bajo bajo tierra tiene tiene en la pared derecha en una de sus paredes es un muro que está bajo la calle y ahí pues hay filtraciones de agua que no podemos evitar es inevitable y nos afectan tanto a los restos arqueológicos como estamos viendo como a los que no son y hay que intervenir la restauradora interviene para eliminar estos focos de sal anualmente o a veces con una mayor regularidad otro problema que tenemos es el museo del puerto cuando el Ebro viene con mucha agua cuando las avenidas del río Ebro empieza a subir no el agua del Ebro porque estamos al lado del Ebro sino el agua de la capa freática en realidad este agua es transparente esta es una inundación de 2007 pero hemos tenido en 2015 y en 2018 esta de 2007 lo que ocurre la arquitecta nos hizo nos puso la facilidad se ponen dos motores en dos pocitos a extraer el agua de este lado que lo llevan al otro lado donde hay un pozo mayor y ese pozo lo traslada a los colectores de la calle y también tiene que hacer una actuación la restauradora pero este está mucho mejor controlado en el año 2008 el Ayuntamiento de Zaragoza se adhiere al convenio suscrito previamente entre el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón por el que se implanta un programa integrado de documentación y gestión de museos desarrollado por el Ministerio de Cultura con el objeto de unificar el sistema de gestión de los fondos museográficos el sistema se llama DOMUS y proporciona datos de catalogación de la conservación de la restauración de los movimientos de las piezas la incorporación de los museos de la ruta de Caixaragusta a este sistema supone la inclusión en la red digital Ceres de los museos es una plataforma Ceres que permite la proyección de estos fondos a muy amplio abanico como ustedes como los españoles saben además de Ceres va a europeana y todavía nos ampliamos más el abanico de usuarios es decir el resultado es un itinerario un itinerario con identidad homogénea integrado en el centro de la ciudad de Zaragoza y ahora paso la palabra a mi compañero Rubén que completará toda toda la información hola buenos días me corresponde en los próximos minutos abordar la tercera parte de nuestra comunicación que se corresponde de alguna manera también con la tercera fase de la ruta de Caixaragusta o el tercer impulso de la ruta de Caixaragusta si el primero como bien ha explicado mi compañera romana era la excavación de espacios arqueológicos y el segundo impulso es la musealización de algunos de esos yacimientos excavados el tercero tiene que ver directamente con esta imagen que en la que se muestran las manchas de los museos insertas en el casco histórico de Zaragoza la pregunta es hasta que punto están integrados realmente en la vida de la ciudad o mejor todavía hasta que punto generan ciudad estos museos el tercer impulso es por tanto es por tanto el relacionado con la dinamización que se realiza de los espacios con el objetivo de otorgarles un mayor valor de uso actual e cierto impacto social es un aspecto que se va a analizar atendiendo a diferentes datos diferentes acciones ámbitos relacionados con los museos comenzando en primer lugar por el propio urbanismo a nadie se le escapa que la creación de un museo tiene un impacto sobre el territorio es obvio a veces es un impacto leve como en este caso que está relacionado sobre todo con el incremento de posibilidades de uso de los espacios esta es la fachada del museo del puerto que es muy discreta porque está ubicada en el local y en los sótanos de un bloque de viviendas sociales como ya señalado Romana me gusta destacar este hecho porque en principio en un espacio que tiene una función fundamentalmente residencial además con unas condiciones socioeconómicas muy específicas pues de repente se inserta un equipamiento cultural que lo que consigue es aumentar las posibilidades de proyección de ese espacio de uso y de dinamización del mismo no obstante en el apartado urbanístico y en especial en los museos arqueológicos la principal o el principal impacto sobre el territorio se produce con la recuperación de solares esta es una imagen del teatro previa a su musealización en el estado en el que estuvo prácticamente durante 30 años en el de un solar en proceso de excavación y esto en realidad lo que supone es una cicatriz dentro del entramado urbano de la ciudad es al final un hueco sin uso para el ciudadano sin uso directo para el ciudadano dentro de un entorno que sí que está activo y dinámico lo que se consigue con la musealización de ese espacio es de alguna manera cerrar esa cicatriz urbanística e que se integre dentro de las dinámicas del territorio de una manera más completa en el caso del teatro comerciantes de la zona asociaciones de hosteleros nos manifestaron las ganas que tenían de que el espacio se abriera por lo que suponía de atracción de nuevo público y por lo tanto de nueva clientela para sus actividades económicas este aspecto nos conecta directamente con uno de los elementos principales en la relación de los museos con la ciudad que es el público obviamente unos espacios excavados y unos edificios construidos requieren de visitantes sin los cuales no tendría sentido prácticamente nada de lo anterior y es necesario conocer aunque sea mínimamente esa relación que los museos mantienen con su público lo que tienen en la gráfica superior es la trayectoria histórica en número de visitantes de los museos de la ruta de Cácer a gusto una trayectoria irregular que tiene picos por diversos motivos que incluyen a veces averías que provocan cierres o cambios del horario de apertura al público pero que a pesar de esas irregularidades mantiene una tendencia creciente como ven a lo largo de prácticamente 25 años hasta su máximo en el año 2019 en el que alcanzamos los 160.000 visitantes en cuatro museos un máximo que se desplomó en gran medida como ven el año pasado debido a la situación de pandemia de la cual sin embargo ya nos estamos recuperando si colocáramos el puntito del año 2021 ya estaría por encima de esta cifra que se registró en la totalidad del año pasado es una gráfica datos brutos cuantitativos pero que nos permite adivinar como digo algún aspecto de la relación que tenemos con el público por ejemplo en el momento de apertura de los museos hay una respuesta inmediata del público hay una demanda por visitar y por conocer esos espacios entonces en la gráfica de abajo que tienen la línea individualizada de cada museo en el momento que aparece cada uno de los nuevos museos coincide con picos de número de visitantes totales el caso ejemplar para este aspecto es el teatro que en sus primeros meses de funcionamiento atrajo a 80.000 visitantes pero que luego al año siguiente se redujo a lo que podríamos decir su escala natural en la que se ha mantenido en las siguientes anualidades también un aspecto que nos da esta gráfica es la especial relación que se establece o diferente funcionamiento que se establece entre los cuatro museos estas líneas de abajo prácticamente calcadas en su trayectoria corresponden a los museos más pequeños las termas y el puerto mientras que estas líneas superiores son las que corresponden al foro y al teatro los museos de mayor tamaño y que generan mayor atracción de público que es lo que ocurre que la gestión conjunta de los cuatro espacios permite ofertar no solo entradas individualizadas para cada museo sino también una tarifa conjunta la tarifa de ruta que permite el acceso a los cuatro conjuntamente y además a un precio más reducido que la visita individual eso hace que estos museos pequeños alcancen unas cifras realmente notables que seguro no alcanzarían por sí solos sin el apoyo de los museos mayores que son la auténtica puerta de entrada a la ruta de Caesaro-Augusta otra información relacionada con el público relativamente sencilla de obtener es la que corresponde a la procedencia al origen del público que nos visita y atendiendo de nuevo a la trayectoria histórica de la ruta estos son más o menos los porcentajes en los que nos hemos movido en global un 46% del público que accede a los museos es un público local con lo cual existe un impacto en la ciudad existe una relación directa con la ciudad estamos hablando que en ese año 2019 que nos visitaron 160.000 personas pues más de 70.000 zaragozanos son los que entraron a sus museos por lo tanto hay una presencia y una valoración dentro de la ciudadanía zaragozana en torno a un 33% es público nacional un público fundamentalmente proveniente de Madrid el cuadrante noreste y también Andalucía luego luego explicaré por qué y hasta un 21% es público extranjero unas cifras notables que incluso están por encima de la media del turismo que reciben otros equipamientos de la ciudad y que es fundamentalmente público europeo tener estos datos si entráramos con más detalle podríamos analizar por países las diferentes relaciones solo anoto un caso ya que estamos aquí y es que de esos 160.000 visitantes en el año 2019 apenas 600 fueron portugueses yo creo que es precisamente un país con el que tenemos un margen de mejora bastante amplio quizá podamos podamos trabajar en ello próximamente próximamente bien en cualquier caso estas cifras de procedencia nos acercan a un elemento que ya salió ayer en la comunicación de José Miguel Nogueras y que yo creo interesante abordar y es el aprovechamiento turístico que se realiza de los museos no se puede dar la espalda al hecho de que los museos acaban generando un atractivo de posibles visitantes de fuera de la ciudad y por tanto con todo lo que yo conlleva digamos para la dinámica económica de la ciudad por tanto es necesario atender a ese aspecto y trabajar por ejemplo de manera coordinada con los agentes turísticos se puede hacer indagaciones o incluso intentar influir en cómo presentan ellos los museos a través de sus materiales de comunicación y de sus campañas cómo aparece la ruta de Caesera Augusta en sus folletos o qué tipo de actividades organizan en nuestros espacios es importante realizarlo incluso ofrecerles una información directa o incluso una formación a su personal para que cuando se está recomendando visitas en las oficinas aparezcan los museos o que quienes realizan las visitas guiadas tengan una información de primera mano sobre los museos y eso tanto con los agentes turísticos institucionales como también por supuesto con todo el tejido empresarial privado que se desarrolla desde hoteles hasta empresas de servicios turísticos con los que se puede establecer una cierta colaboración y trabajo conjunto resulta clave también en el aprovechamiento turístico las conexiones territoriales este gráfico es hasta hace unos meses el estado de las conexiones de vuelos del aeropuerto de Zaragoza con diferentes ciudades españolas y también europeas la oferta de vuelos y aún me atrevería a decir más la oferta de vuelos de bajo coste tiene una influencia directa en el turismo y por tanto también en los visitantes de museos nosotros hemos detectado en ocasiones que comienza a funcionar una nueva oferta de vuelo de bajo coste y automáticamente se incrementan los visitantes de esa nacionalidad en los museos por lo tanto hay una relación directa y no solo ya de vuelo sino también el tren de alta velocidad resulta fundamental es la razón por la cual como he dicho nos visitan más andaluces que castellanos porque el tren de alta velocidad permite recorrer antes 800 kilómetros que no 250 desde otros territorios entonces esa conexión territorial facilita el aprovechamiento turístico de unas zonas o de otras y eso se puede trabajar de diferentes maneras otro aspecto que también se puede trabajar desde el punto de vista turístico son las certificaciones de calidad no solo porque mejoran pueden ofrecer mejoras en el proceso de trabajo interno sino también porque suponen una carta de presentación al visitante siempre que llegue esa información al visitante obviamente en Zaragoza hemos disfrutado de dos certificaciones en diferentes momentos esta es la primera la certificación SICTE del sistema integral de calidad turística en destinos y durante seis años también disfrutamos de la certificación de calidad GERITY fuimos los primeros museos en la península ibérica que adoptamos esta certificación que resume su evaluación gráficamente en esta diana que además se ofrece como información al visitante y que permite que éste conozca ya determinado el valor o servicios que ofrece ese equipamiento resaltada esta relevancia que tiene el público en la relación de los museos para con los museos se debe destacar ahora que claro esa relación de los museos con el público nunca puede ser estática pasiva sino que tiene que estar dinámica tiene que existir una dinamización de los espacios que de manera frecuente genere nuevos atractivos para la visita o para la revisita de los museos una de las vías más utilizadas en este sentido ha sido siempre la proyección didáctica el hecho de que bueno una impronta didáctica que ya existe en los museos como ha resaltado Romana se puede potenciar con la realización de actividades orientada a explicar claramente los contenidos de los museos en el caso de Cabeza-Aragusta son ya 25 años de trayectoria de una programación para escolares que en la actualidad oferta más de 15 actividades para todos los ciclos formativos desde infantil hasta universidad y con diferentes formatos son también ya más de 15 años de trayectoria del programa al museo en familia que está orientado a otro tipo de público puesto que la única condición que deben cumplir los asistentes es que la actividad se disfrute simultáneamente por al menos un niño niña y un adulto por tanto es también un planteamiento de actividad diferente en el cual se introduce más lo lúdico mediante visitas teatralizadas y la proyección didáctica no sólo se consigue con actividades sino también con materiales con publicaciones en ese sentido las guías didácticas o los cuadernos de descubrimiento permiten acceder a los museos y realizar la visita incluso de una manera más activa no son las únicas publicaciones estas didácticas sino que también desde los museos de la ruta se han editado otras publicaciones en este caso más científicas en formato papel por ejemplo existe este ayer y hoy del foro de Cade Saragusta que resume y actualiza el estado de la cuestión y el conocimiento obtenido del foro romano o en un formato digital también el año pasado se puso en marcha esta web que permite la navegación interactiva por diferentes fotos en 360 grados para conocer todos los restos de muralla romana que se han conservado en Zaragoza cinco minutos cinco minutos cinco minutos bien también hay otro tipo de publicaciones por ejemplo publicaciones de ficción en este caso recientemente se han editado dos relatos infantiles y juveniles que el primeros cumpleaños en Cade Saragusta ilustrado además por el premio nacional Emilio Urberuaga o también Selene publicaciones de ficción que permiten el navegar que los lectores puedan pasear por Cade Saragusta por diferentes escenarios incluidos también aquellos espacios que están musealizados y se pueden visitar la dinamización también se realiza no sólo con las actividades didácticas o estas publicaciones sino también con otras actividades complementarias que muchas veces adquieren el formato de programa y que van orientadas a la generación de experiencias para el público no tienen tanto una orientación didáctica sino más de generación de experiencias el Día Internacional de los Museos es que en Zaragoza hemos convertido en una semana completa de actividades es quizá nuestro programa más destacado pero también existen otros como el programa al Museo en Familia perdón el programa Un Domingo en el Museo que consiste en que los primeros domingos de cada mes son jornadas de puertas abiertas en las cuales se realizan también actividades para todos los públicos el ciclo de conciertos música en el foro que ya es el decano de Zaragoza lleva 27 ediciones realizando conciertos de música clásica delante de los restos del foro o incluso el ciclo Cocinando Culturas que consiste en una serie de conferencias sobre tema gastronómico que culminan con una degustación de productos relacionados con esa conferencia en la terraza del teatro un espacio que además considero también importante resaltar es un espacio junto con otros de los museos que está regulado para su alquiler o cesión a terceros o sea puede haber un ciudadano o una asociación que solicite estos espacios para la realización de sus propias actividades y en la trayectoria de los museos de la ruta no siempre con la frecuencia o la continuidad que nos hubiera gustado pero también se han realizado diferentes exposiciones temporales muchas veces centradas en el análisis de una pieza determinada obviamente todas las actividades que se realizan tienen que llegar al ciudadano si no le alcanzan es complicado y por tanto la comunicación hay que atenderla y una comunicación que tiene que responder también a las características de la sociedad actual es una comunicación en la que no sólo cuenta lo que haces sino también lo que eres de alguna manera tienes que generar una construcción de marca una imagen con la que el público se puede identificar aquí tenemos ejemplos pues de estos logotipos de los cuatro museos de la ruta de Casaragusta con la misma línea gráfica o la marca Zaragoza Museos que es una marca superior para aguas con el intento de generar un espacio compartido para todos los museos de la ciudad no exclusivamente los municipales sino todos los de otras instituciones también y privados aquí tenemos un ejemplo de cómo se aplica esa gráfica digamos esa imagen en el conjunto físicamente en los museos bien la comunicación actual también es una comunicación que obviamente pasa por el mundo digital la web es un soporte que es la principal puerta de entrada aunque sea a través de dispositivos móviles a los museos ahora estamos en un proceso de renovación si ustedes teclean nuestra dirección web no encontrarán esto sin una cosa un poquito más fea y desordenada la verdad pero estamos en proceso de renovación y luego por supuesto la presencia en redes sociales resulta también primordial hoy en día además es que permiten estas redes sociales superar lo que es la difusión tradicional la tecnología ha dejado obsoleta esos canales de difusión tradicional y adentrarnos en una comunicación real pongo solo un ejemplo y es que se han realizado ya dos ediciones de el concurso cambia el museo un concurso exclusivo en instagram por el cual se seleccionan varias piezas de los museos como por ejemplo esta princesa julio claudia esta hermana de calíbula y se pone a disposición de la creatividad joven para desarrollar nuevas versiones de la misma es un ejemplo de cómo se puede conseguir participación de público también a través de estos de estos nuevos canales y en una batería rápida de imágenes esa relación de los museos con su público con la ciudad se demuestra también a partir de la generación de conocimiento colaboraciones con universidades en investigaciones existen ya varias tesis y más de 100 artículos publicados sobre los museos de la ruta participación en congresos como hoy es un perfecto ejemplo el trabajar en el ámbito profesional es importante porque con eso se consigue también que otras ciudades puedan conocer los museos de la ruta como referencia volvió a aparecer aquí el teatro de Cartagena que en su proceso de musealización y entre las diferentes opciones o fuentes que manejaran pues encontró en el teatro de Caesara Agusta una manera de organizar los contenidos en su discurso bastante apropiada o el museo de la almohina en Valencia con muchos referentes similares al foro de Caesara Agusta quizá en un futuro podamos añadir aquí una fotografía y decir Almada nos conoció nos vino a visitar y cogió de nosotros todo aquello que pudiera aprovechar ojalá y al final ese conocimiento se genera en un reconocimiento por parte de toda la ciudad pongo aquí también una serie de imágenes rápidas de cómo la ciudad se identifica como romana hay restos romanos en otros espacios que no son patrimoniales pues por ejemplo un hotel en la imagen superior o lo que fue una tienda de ropa en el ámbito de la hostelería también se descubren referencias romanas esto es el espacio de Puerta Cinege uno de los principales espacios gastronómicos de referencia en la ciudad en los últimos años pues hay un gigantesco augusto de 7 u 8 metros que ha descendido el brazo para apoyarlo en la barra entonces está ahí disfrutando también de ese entorno gastronómico o la marca Ámbar que sacó su modelo de cerveza Caesara Agusta inspirado en los procesos de fabricación de la cerveza de la cerveza romana el festival de cine de la ciudad también entrega sus premios augusto o hay diferentes ciclos culturales o publicaciones que están ambientadas también en Caesara Agusta y por tanto es un reflejo de que la ciudad se identifica romana obviamente esto que realizan terceros no es un resultado directo del trabajo de los museos pero sí que es consecuencia de 40 años en los que se ha hecho las excavaciones las musealizaciones o esa dinamización de los museos que ha permitido que esa identidad cultural que apareció tantas veces nombrada ayer pues en la ciudad sí que se identifique como romana algo que a lo mejor hace varias décadas pues no ocurría como tal y ya para concluir agradezco unos dos minutitos más de prolongación si hemos concluido el tercer impulso realmente no podríamos terminar sin aludir a lo que sería un cuarto impulso que ojalá la almada también llegue en un futuro después de realizar excavaciones musealizaciones dinamizaciones la situación que depara el futuro es probablemente la de un horizonte de actualizaciones y de renovaciones tenemos que pensar que el museo más joven de la Ruta de Casaragusta ya ha cumplido 18 años el más antiguo ya ha superado los 25 y por tanto cada vez está más cercano esa necesidad de renovación que la voy a pincelar en tres ámbitos únicamente primero la renovación museográfica por supuesto las instalaciones físicas es necesario renovar envejecen y el mobiliario los equipamientos audiovisuales requieren de una renovación hasta cierto punto periódica pero ya no sólo el aspecto físico de la museografía es necesario renovar sino que también en muchas ocasiones hay que hacer una renovación conceptual o del discurso de esa museografía sobre todo porque estamos en una sociedad muy cambiante cada vez más rápida y se utilizan nuevos lenguajes narrativos y es necesario adaptar también la manera en la que se cuentan y se transmiten los contenidos pongo esta imagen porque es de un audiovisual de las termas un audiovisual precioso que explica como las diferentes estancias de las termas a través de una carta que escribe un edil pero que resulta muy áspero o muy duro o directamente muy lento al público más joven que accede en estos momentos a los museos porque está utilizando una narrativa y un lenguaje que no es el que corresponde a la sociedad actual la segunda pincelada para esta renovación pasa lógicamente por la aplicación de tecnología y de aumentar la interactividad las posibilidades de interactuación del público durante la visita estamos desarrollando desde Zaragoza una guía interactiva que permita complementar la visita física de los espacios y los recursos museográficos instalados con una serie de contenidos a disfrutar en soporte móvil que los tiene que complementar nunca sustituir ni anular ahí está un poquito la dificultad pero que van a permitir además una personalización de la visita que va a haber una serie de opciones para escoger visita más larga más corta orientada a público familiar o no más basada en contenidos científicos y más profundización o menos y por tanto va a permitir esa tecnología personalizar esa visita que da opciones gracias a esa tecnología que físicamente serían complicadísimas o a veces imposibles de aplicar y por supuesto también hacer una nueva relación nuevas dinámicas de relación con los públicos si por ejemplo atendemos a los principios de la museografía social o la museografía crítica la mayoría de los museos en la actualidad suspendemos suspendemos rotundamente porque no tenemos mecanismos claros de participación del público dentro del museo y bueno nosotros hemos iniciado también un proyecto orientado a público joven que se va a denominar rompe puertas que buscamos generar una nueva relación con el público formar un equipo joven que tenga posibilidad de actuar directamente sobre los museos desarrollando actividades realizando propuestas es un camino por explorar nos estamos asomando porque no sabemos muy bien qué consecuencias tendrá pero nos hace sentir también que no somos esos museos estáticos pasivos sino que seguimos vivos dinámicos y que estamos explorando terreno nuevo que siempre anima a evolucionar nada más gracias por su atención muito obrigado muchas gracias por esta presentación tan bien sistematizada sobre todo lo que ha sido primero un recorrido de investigación y después de puesta en valor de presentación de creación de museos de espacios de comunicación de caesar augusta pasamos a una nueva a otra ciudad de augusta no otro extremo de hispánia para cara augusta pelo nuestro amigo y colega Luis Fontes braga hacer ciudad con arqueología un proceso casi paralelo y simultáneo con este de saragoso tal vez menos pacífico pelo menos no inicio pero que hizo historia también en Portugal como uno de los primeros sitios de una de las primeras ciudades que creó una forma de investigación y de salvaguarda del patrimonio en una lucha que no siempre fácil al menos en los primeros momentos de la ciudad Luis Fontes muy bien muy bien muy bien Começo naturalmente por saudar os assistentes presentes aqui no auditório e os que nos seguem também pelas redes da internet. Agradeço igualmente o convite que foi formulado para estarmos presentes aqui neste encontro, que é tão oportuno quanto necessário no que respeita a pensar o futuro das cidades e um agradecimento especial à organização da Câmara Municipal de Almada, através da Anolaio, que se encarregará de agradecer a todos os colegas que tornaram possível este encontro. Eu procurei organizar esta apresentação com uma preocupação de pensar o futuro da cidade de Padre Braga justamente com o contributo da arqueologia, mas não poderei deixar de referir ainda que rapidamente o histórico dos quase 50 anos de atividade do projeto de arqueologia da cidade de Padre Braga referir os seus principais resultados e concluir depois com uma antevisão, digamos, do que é que a arqueologia pode contribuir para fazer a cidade de Braga nos próximos séculos. Vou falar em português, como já compreenderam, peço desculpa, mas ainda é a língua que eu domino melhor. O PowerPoint está no essencial legendado em inglês e, portanto, facilitará aos colegas que não falam português e que não entendem compreender a apresentação. Para os colegas de Espanha, julgo que conseguem, com uma paciência, compreender aquilo que eu digo em português. Um dos aspectos cruciais, digamos, do projeto de arqueologia da cidade de Padre Braga tem a ver com a articulação institucional conseguida e que suporta a sua continuidade. De facto, é talvez o mais antigo projeto de arqueologia por urbana em Portugal. Resultou muito, ou melhor, ganhou expressão com a Revolução Democrática de Abril de 74 e teve um início auspicioso do ponto de vista conceptual porque foi a opinião pública da cidade de Padre Braga que exigiu, no movimento, digamos, cívico, através da Associação de Defesa de Património, que exigiu que se acautelasse as ruínas da cidade de Padre Braga Augusta na altura ameaçadas pelo início da expansão urbana da cidade de Padre Braga. Coincidiu também com a criação da Universidade de Palminho, que se comprometeu nos seus próprios estatutos a assegurar o estudo e a contribuir para a conservação e difusão do património cultural de Braga e da região e aceitou a criação, digamos, da Unidade de Arqueologia da Universidade de Domínio, a quem foi entregue à Direção Científica do Estudo Arqueológico de Braga. Poucos anos depois, em 1970, ou melhor, antes, o governo português tinha decretado, digamos, a criação do campo arqueológico de Padre Braga, delimitando uma zona de proteção provisória que basicamente correspondia ao perímetro da antiga cidade parromana e possibilitou, digamos, ter uma atuação inicial de condicionamento à expansão construtiva da cidade e, portanto, criar as condições mínimas para a atuação dos arqueólogos. Em 1980, o Museu de Arqueologia de Dom Diogo de Sousa é revitalizado, depois inaugurou as suas instalações modernas em 2007, incorporando já os materiais provenientes das escavações arqueológicas e, finalmente, em 1992, o município de Braga criou um gabinete de arqueologia. Este aspecto de haver uma instituição de ensino vocacionada para a investigação e, portanto, para assegurar a direção científica, haver uma estrutura museológica de apoio, haver um empenhamento do município nas questões da gestão, digamos, do espaço por urbano e do património, é, na nossa opinião, a condição fundamental para se realizar qualquer projeto de arqueologia por urbano. Portanto, a convergência, a articulação entre as várias instituições que, no mínimo, asseguram o necessário corpo, digamos, técnico ou científico para executar os trabalhos de arqueologia que são necessários em qualquer cidade. Uma outra componente, digamos, de um projeto de arqueologia por urbano creio que é o do enquadramento para o legislativo. Isto é, é preciso que existam regulamentos, normas, que suportem juridicamente o exercício da atividade parqueológica, por um lado, e que orientem os desenvolvimentos que uma cidade pode ter, do ponto de vista urbano, de modo a garantir, digamos, a salvaguarda patrimonial. No caso particular, enfim, a legislação portuguesa acolhe muito bem as recomendações e as cartas internacionais, tudo o que importa relativamente à gestão dos espaços urbanos e ao seu património e à sua história. E, mais importante que isso, para a prática efetiva, cotidiana, digamos, da arqueologia nas cidades, é a regulação municipal, que em Portugal se realiza através dos planos diretores para municipais e que garante, digamos, um conjunto de regras de atuação que possibilita a prática da atividade parqueológica. Dependendo depois, enfim, da mobilização de recursos financeiros, da maior ou menor sensibilidade dos promotores relativamente à incorporação dos trabalhos arqueológicos, mas que, no caso de Braga, tem evoluído positivamente, de tal modo que, hoje, na nova revisão do plano diretor municipal da cidade para Braga, já está contemplada a recomendação de, na zona do centro histórico, não se construírem caves, de modo a salvaguardar a preservação do subsolo, importante do ponto de vista do seu conteúdo arqueológico, e traçando orientações muito claras para os promotores, de modo que eles, desde logo, desde o início, tenham consciência de que a construção de caves constituirá sempre uma dificuldade acrescida para a execução do projeto. Dificuldade porque não é garantido que, realizando escavações arqueológicas, que o terreno fica liberto para executar o projeto. Houve uma fase de maior dificuldade em que o simples facto de se realizarem as escavações arqueológicas e imbuídos do espírito de lei traduzido no artigo que assegura o salvamento pelo registro, que a generalidade dos promotores entendiam que bastava fazer as escavações arqueológicas e, portanto, estava garantida a libertação do terreno para a construção. A Embraga conseguiu evoluir-se no sentido de retirar essa garantia e, progressivamente, a arqueologia tem participado na fase inicial dos projetos, de modo a antecipar, tanto quanto possível em arqueologia, a possibilidade ou não de, efetivamente, se construir num determinado lote, num determinado quarteirão. Eu julgo que, neste momento, o que importaria em Embraga, e julgo que isso acabará por acontecer, é dar um passo à frente na coordenação, digamos, de toda esta atividade, eventualmente, através da criação, digamos, de um consórcio, eu gosto do modelo espanhol para de consórcios, que permita coordenar as atividades, todas as atividades de arqueologia, que permita desenhar projetos orientados para a investigação, para a conservação, para a valorização e para o planeamento futuro e para a cidade, e que não fique limitado às instituições atualmente mais envolvidas no processo, que é a Universidade de Minho, a Câmara Municipal de Braga e o Museu Dom Diogo de Sousa, naturalmente, com a concordância das entidades administrativas centrais da tutela, mas que envolva também os agentes locais, as associações comerciais, os outros museus, os museus da igreja, Braga tem um grande património que é propriedade da igreja católica e, portanto, haveria que conseguir criar uma entidade que agregasse, de facto, todos os grandes interesses que giram à volta da dinâmica económica e social da cidade de Porto Braga, de modo a, digamos, dar um passo à frente na complexificação da atuação arqueológica na cidade, sempre com vista a fazer a cidade para o futuro. Porque é um aspecto que me parece que é importante, Braga é uma cidade, é uma cidade pastórica, mas é uma cidade em permanente construção. Braga, só para antecipar um pouco, Braga tinha 40 hectares em época romana, tinha 13 hectares na Alta Idade Média e hoje a cidade de Braga tem 800 hectares. Portanto, é uma cidade e vai continuar para crescer e a Flória disse mais adiante. E, portanto, é preciso estar atento à cidade. A cidade não é o centro histórico. A cidade de Braga é muito mais do que isso, é uma cidade em permanente crescimento. Aliás, foi uma das raras cidades que nos últimos centros da população aumentou a sua população. E a tendência vai ser essa, vai ser a concentração da população nos meios urbanos e, no caso particular em Portugal, na faixa litoral, digamos que vai acolher a maior parte da população. Um aspecto interessante, digamos, do projeto de arqueologia para a urbana de Braga é que, de facto, a regulamentação municipal definiu bem as áreas de atuação. Para além do património classificado, que era o tradicional no condicionamento, digamos, relativo ao património cultural, Braga, desde há várias décadas, que incluiu todo o património inventariado. Não só o classificado, mas aquele que está inventariado. E teve por base, de facto, uma primeira carta arqueológica, digamos, sistematizada, já em 1993, e que depois foi incorporada no plano diretor para o municipal e que se traduziu na atual definição de uma zona histórica, digamos, central, uma área central histórica, que abarca já não só o antigo perímetro da cidade romana, mas também o da cidade medieval e o da cidade para moderna. E, como eu terminarei, falta agora avançar para a cidade pós-moderna, digamos assim, também com a arqueologia. Eu aqui destacaria estas duas zonas, o Quarteirão das Carvalheiras e o Alto da Cividade, que são, tanto quanto sei, as duas maiores áreas urbanas reserva arqueológica no nosso país, em Portugal. Portanto, são duas áreas, com cerca de 4, 5 hectares, que estão exclusivamente reservadas para a arqueologia. vamos ver que todos eles têm, todas estas áreas têm monumentos arqueológicos, mas servem simultaneamente para apoio aos projetos de ensino de arqueologia da Universidade de Minho e posicionam-se também como lugares expectantes de reordenamento para o urbano, de qualificação, digamos, dos espaços urbanos da cidade. Vou passar agora para o capítulo dos resultados proporcionados pelo projeto de arqueologia para a urbana e, enfim, ilustrando com as centenas de intervenções arqueológicas que, desde 1976, têm vindo a fazer-se na cidade de Padre Braga. O modelo de atuação é uma que são executadas pela unidade, a maior parte, pela unidade pela arqueologia, outras são realizadas pelo Gabinete Municipal de Arqueologia e também outras são executadas pelas empresas de arqueologia. O importante é que, através da Câmara Municipal e da Universidade de Minho, assegura-se, digamos, a recolha integral de informação, o que permite, digamos, coordenar o processamento, digamos, dessa informação com, enfim, sistemas de informação para a geográfica que permitem atualizar todos os resultados obtidos e que a Universidade de Padre Minho, julgo, também inovou ao começar a publicar os relatórios das intervenções arqueológicas online, tanto em acesso aberto e total, praticamente todas as escavações arqueológicas realizadas pela Universidade de Minho, enfim, era bom que isso também pudesse acontecer com os relatórios das empresas e da própria, do próprio Gabinete Municipal de Arqueologia, mas já não é mal se, pelo menos, como já acontece, mais de 100 números de relatórios de trabalhos arqueológicos que estão publicados e, portanto, é um primeiro passo na difusão, digamos, do conhecimento, na transparência de atuação em relação à atividade arqueológica em meio urbano. E, outra componente de resultados, digamos, uma das componentes é o conhecimento, a renovação do conhecimento histórico da história da cidade, passo para a redundância, da evolução, digamos, da cidade para o Braga. E é justamente graças aos contributos da arqueologia e com a revisão da documentação e da cartografia histórica que nós hoje conseguimos numa perspectiva, digamos, arqueológica de sequência pastatigráfica identificar todo o processo de evolução da cidade para o Braga desde a sua fundação nos últimos anos antes de Cristo até à atualidade. é esta perceção, digamos, da evolução da cidade, o projeto para a arqueologia para a urbana de Braga que começou por chamar salvamento de Braga era Augusto pelas razões do contexto que era preciso atuar, digamos, para prevenir a destruição, hoje já não se chama salvamento, hoje já chama-se estudo arqueológico da cidade para a Braga. Portanto, já é, digamos, já foi um avanço feito entender a cidade como um mega-sítio arqueológico, entender a cidade como a sua paisagem também, digamos, envolvente e, portanto, a cidade tem que se compreender na sua totalidade do seu percurso, quer porque a cidade construída mostra isso mesmo, as várias fases, digamos, da sua existência, que é porque a história é dinâmica e, portanto, Braga não é uma cidade fossilizada, cristalizada, digamos, no tempo, Braga é uma cidade, como eu já referi, em permanente construção e, portanto, a arqueologia também, ao abraçar, digamos, esta perspectiva, também, de certo modo, assegura o seu próprio futuro, porque a arqueologia também é necessária para construir o futuro da cidade. outra das consequências, para além da renovação e que é o suporte, digamos, de tudo o que se faz para seguir, foi a construção, e por que não dizê-lo assim, a construção de património novo. Digamos, a arqueologia, a atuação da arqueologia permitiu que Braga adquirisse novo património de vários níveis, de várias categorias, uns classificados como monumentos nacionais, outros nem tanto, e que se traduzem hoje na existência em Braga de cerca de 20 núcleos arqueológicos ou 20 sítios com ruínas arqueológicas visitáveis. Embora haja duas categorias que eu entendi para diferenciar. Aqueles sítios que resultam de projetos privados de reabilitação urbana e que pela condicionante arqueológica foram obrigados a realizar escavações arqueológicas que possibilitaram o achado de vestígios e que conduziram, por se considerar que tinham algum interesse, à integração desses vestígios no projeto novo que os promotores privados empreenderam. E aqui estamos a falar sobretudo de atividade comercial, embora haja algumas residências que também integraram vestígios arqueológicos no interior para os edifícios. E depois temos os projetos que são orientados para a conservação, valorização e fruição pública de sítios, monumentos arqueológicos, procurando, através desses projetos, para a requalificar a estrutura urbana. não vou mostrá-los todos, vou mostrar só alguns. Um dos primeiros, aliás, foi o primeiro, que foi a chamada intervenção nas frigideiras do Cantinho, que é uma loja de restauração, cujos vestígios foram integrados no subsolo através de um pavimento de vidro. Foi a primeira solução, digamos, foi o primeiro avanço, estamos a falar em 1997. Depois, na estação dos Caminhos de Ferro, quando foi renovada, foram integrados uns banhos ditos castrejos, digamos assim, eu digo dito castrejo porque, sendo de tipologia castreja, é admissível que ele tenha sido construído há quando da fundação da cidade para de Baracar Augusta, e, portanto, mais do que revelar uma existência de uma pré-existência, revela uma permanência, digamos, de alguns hábitos relativamente aos cuidados, digamos, cultuais, de saúde, etc. Temos depois a intervenção na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, que permitiu identificar um troço do Cardos Norte da cidade para Romana, sob o qual passava uma cloaca e que se encontraram várias soluções de integração, uma parte com vidro, outra parte, digamos, musealizada e outra parte sempre em situ. este é um aspecto que eu gostava de sublinhar. Em Braga, o nosso entendimento é que deve cumprir-se escrupulosamente as recomendações das cartas internacionais e todos os vestígios arqueológicos são conservados em situ. nós temos alguma dificuldade em aceitar transladações porque retirar os vestígios arqueológicos do contexto digamos, da cidade não facilita depois a leitura, digamos, dessa cidade. Enfim, quando é possível e tem sido sempre possível. uma outra intervenção é a do próprio Museu Regional de Arqueologia de D. Diego de Sousa que assenta em cima de uma parte significativa dos quarteirões digamos, romanos e que no seu bloco de serviços acabou por integrar uma sala pavimentada com mosaico que pertenceria a uma das domos da cidade parromana. Finalmente, na Escola Velha da Sé as obras de remodelação possibilitaram digamos, a recuperação de partes significativas também de uma domos romana que acabou por ser integrada uma parte num circuito de visita aberto ao público e outra parte integrando um equipamento de restauração um restaurante portanto, a partir do qual também é possível depois aceder às ruínas. São atuações que digamos, são consequência digamos, da atividade arqueológica e sobretudo das condicionantes legislativas à execução de trabalhos no tecido urbano. O mais recente foi a reconstrução do quarteirão dos antigos CTT que possibilitou recuperar dois núcleos notáveis da necrópole da chamada Via para 17 e que estão em fase de musealização e que eu trouxe aqui como exemplo digamos, do exercício que é necessário fazer digamos, para avançar na exploração dos recursos arqueológicos é que este é um sítio de propriedade privada em relação ao qual os poderes públicos as entidades públicas não podem investir portanto por lei não se pode investir dinheiro público em propriedade privada e o privado tendo sido sensível a aceitar conservar as ruínas ainda não resolveu se vai investir na exploração dos recursos arqueológicos para a visitação pública isto é se vai transformar isto num negócio porque a alternativa é o Estado adquirir as propriedades e portanto e depois abri-las ao público estamos a ensaiar a possibilidade de haver essa parceria digamos público ou privada na cidade de Braga o que seria também uma resposta digamos mais uma resposta à complexidade toda que é atuar numa cidade de Braga como património arqueológico significativo no seu subsolo nestes exemplos todos eu também procurei traduzir digamos uma certa evolução e que é reflexo da atuação complexa da arqueologia em cidade que é as primeiras integrações conservacionistas simplesmente não se fez mais nada disse-se que tinha que conservar as ruínas meter um vidro por cima e pronto e fica assim que do ponto de vista didático não são boas porque são de fraca visibilidade difícil compreensão etc mas foi importante no momento para mostrar digamos sobretudo aos poderes políticos que eles tinham que salvaguardar e proteger o património hoje as integrações que se fazem já são mais didáticas já incorporam conteúdos já são vistas pelos promotores como uma mais-valia para a qualificação dos seus próprios negócios o que não deixa de ser revelador do difícil mas estimulante percurso digamos da arqueologia para a urbana em Braga que passou de uma inicial desconfiança se não mesmo rejeição em relação à atuação da arqueologia para hoje ser solicitada para proporcionar elementos de história que enriqueçam o investimento que possa ser feito na cidade o segundo grupo é de atuações em sítios arqueológicos através das quais se procura assegurar a conservação a valorização e a requalificação o primeiro de todos e é emblemático por isso porque esteve na base da criação do projeto de arqueologia para a Braga é o das termas romanas do alto e para a cividade que escavado durante longos anos acabou por ser aberto ao público em 2004 o outro é uma parte dos colegas arqueólogos conhecem a célebre Fonte do Ídolo um santuário romano rupestre na bordadura digamos da cidade romana e que enfim depois de séculos de abandono acabou por ser objeto de um projeto de revitalização e abriu ao público também já com equipamentos de apoio de explicação de divulgação abriu ao público em 2006 o mais recente inaugurado em 2017 é o núcleo arqueológico de Dume originalmente na periferia de Braga hoje digamos já na zona periurbana da cidade está está perfeitamente integrado no tecido urbano e que acabou por possibilitar depois de 30 anos de investigação arqueológica que se musealizasse o sítio conservando as ruínas da Vila Romana da Igreja Sueva e toda a sequência de ocupação sendo o primeiro sítio onde nós conseguimos ter uma atuação do ponto de vista museológico digamos assim verdadeiramente inclusiva porque é integralmente acessível a todas as pessoas e com todos os conteúdos disponibilizados em áudio em vídeo em língua gestual portuguesa etc etc portanto foi um um exercício de paciência e de resistência mas que creio que valeu a pena e que é revelador digamos da própria evolução digamos dos modos de atuação e estou convencido que o futuro será com as novas tecnologias e com o aumento digamos da velocidade de comunicação será possível ensaiar novas soluções de apropriação de difusão digamos do património arqueológico e de qualquer outro tipo de património e estou prestes a entrar na fase final da apresentação para falar da cidade de futuro desde logo para como eu já referi a cidade é uma cidade ativa muito dinâmica tem a cidade tem cerca de 100 mil habitantes o conselho tem quase 200 mil habitantes mas hoje Braga a cidade alarga-se praticamente do ponto de vista do conceito de espaço urbano a todo o território concelhio hoje podemos falar de facto em paisagem urbana de Braga que inclui um núcleo antigo uma área central que corresponde às cidades digamos aos períodos romano medieval e moderno mas a cidade hoje estende-se até ao rio Cávado estende-se até aos limites dos outros conselhos digamos limítrofos hoje o território da cidade de Braga é um território urbanizado é quase aquilo que os geógrafos consideram agora como é uma paisagem de cidade genérica é cidade por todo lado e a arqueologia tem que ter esta perspectiva digamos de leitura da cidade e da paisagem urbana em multiscala quer dizer tanto se centra no super-sítio arqueológico que é a cidade antiga mas tem que estar atenta à paisagem envolvente porque mesmo as cidades antigas não existiam por si só elas articulavam-se com o território seja através da produção assegurar a produção para abastecer a cidade seja porque se integrava em redes de comunicação em redes para o comércio seja porque explorava os recursos a distâncias mais ou menos variáveis seja porque sempre acolheu população de outros territórios de outras origens e Braga continua a ser assim Braga tem um relativo cosmopolitismo que resulta de acolher populações de outros países já com algum significado continua a ser um nó viário de primeira importância para todo o noroeste todo o país tem uma população jovem extremamente ativa tem história identidade digamos eu gosto de dizer que a arqueologia não contribui muito para para definir a identidade cultural da cidade a cidade de Braga tem uma identidade por si só já desde há muitos séculos e portanto é uma cidade digamos histórica e profunda e que os bracarenses que faz com que os bracarenses digam e como é essa a ambição de toda a gente eu sou de Braga portanto tem um referente cultural identitário que é eu gosto de pensar que a arqueologia serve também serve para reforçar a identidade cultural digamos das cidades mas serve na minha opinião para fazer cidade para construir cidade porque a cidade é um lugar de morada é um lugar de viver mas é também se não for pensar assim pode ser um não lugar pode ser um lugar só de passagem onde se vai onde se vai dormir onde se vai trabalhar e depois não é o lugar de morada não há um referente digamos afetivo porque o que faz nós invocarmos a identidade cultural com um determinado lugar são as referências afetivas que temos a esse lugar e as referências afetivas são sempre atualizadas ou lembradas através de marcadores patrimoniais que podem ser arquitetónicos arqueológicos podem ser festas Braga é conhecida pela festa do São João do Braga é uma das maiores festas de São João pela Páscoa portanto são referentes de cultura e material e também de cultura e material e nesta perspetiva e pensando justamente no futuro que a paisagem urbana de Braga vai ser tem que dar resposta àquilo que é hoje um espaço urbano ativo que é um fluxo de comunicações comunicabilidades circulação velocidade Braga vai continuar a atrair população é um movimento que me parece que é absolutamente imparável a nível digamos global que é a concentração populacional nos centros urbanos em estruturas urbanas e portanto a proposta é de que esta figura ilustra o Conselho de Braga há um núcleo central que corresponde ao antigo centro histórico mas hoje a cidade como estrutura urbana mais bem definida eu costumo dizer que diz-se que é cidade quando as ruas têm passeios se as ruas tiverem passeios estamos na cidade se não tiverem passeios já estamos numa transição digamos para um espaço digamos mais rural mas hoje a cidade já é grande cidade o centro da cidade já tem uns tais 800 hectares e o que importa entender e nós hoje conseguimos perceber isso é que a expansão da cidade faz-se através dos antigos eixos da rede viária para romana e esse é um aspecto muito interessante é ao longo desses eixos que estão um conjunto de sítios arqueológicos de vestígios parqueológicos que é preciso salvaguardar uns é preciso estudar outros e é preciso valorizar ainda outros e a nossa perspectiva é que justamente tendo por referência sítios arqueológicos nem envolvente que nós achamos que a cidade para o futuro cidade para o braga tem que deixar de considerar o seu centro a antiga cidade romana e a cidade para medieval para passar a considerar como centro a cidade atual os 800 hectares que aqui estão e justamente nestes pontos de ligação que é onde hoje estão as rotundas que fazem a articulação da circulação rodoviária e como sabem as rotundas são nos sítios menos atrativos que se pode conhecer é justamente para essas rotundas que nós propomos que haja intervenção urbana de requalificação para os espaços explorando os recursos arqueológicos que existem nessas zonas desde logo a igreja para o Gualtar a igreja de São Francisco de São Fortuoso as necrópolis o parque digamos da ponta para de São João e criar espaços novos que eu chamaria as novas portas da cidade que permitam fazer uma cozer digamos este tecido urbano e convertê-lo verdadeiramente em espaço de cidade de circulação do cotidiano digamos onde a população pode morar e passear e fruir da condição para urbana e que permite qualificar estes espaços que hoje ainda são percebidos como meios de periferia e portanto integrá-los num espaço mais 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 vivido e reforçar esta ancestralidade de organização do território e simultaneamente uma coisa que eu acho que faz falta que é retomar a referenciação geográfica dos lugares e por isso a minha proposta é que se chame a porta de Ponto de Lima a porta de Guimarães a porta de Barcelos a porta do Porto a porta de Prado para que haja esta percepção digamos do espaço e da interligação regional digamos da cidade porque a cidade de Braga também não existe sem as outras cidades e sem a sua integração no outro território espero que nos encontremos no futuro a falar sobre as futuras portas da cidade muito obrigado pela vossa atenção muito obrigado por esta intervenção agradecemos ao professor Luís Fontes nesta perspetiva mais alargada da cidade menos focada em todo o percurso apesar de ele ter sido apresentado também e brincando um bocado com a situação há um referencial de cronologia relativa bracarense de utilização nacional mais velho que a Sede Braga continua a ser usado popularmente por todos nós às vezes quando queremos referir a alguma coisa muito antiga portanto há um referencial nacional que tem a ver com os valores patrimoniais e com a cidade e com o valor da cidade e com a importância que ela teve durante toda a idade média também e continua a ter hoje é uma cidade com uma vitalidade excepcional onde tive a oportunidade de viver durante alguns anos também e que pude testemunhar esta 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 vida grande e que foi aqui descrita bom e vamos então recuperamos e agradecemos isso também ao Luís Fontes recuperamos um bocado do nosso atraso que vinha logo desde o início que era estrutural e vamos agora para então a nossa pausa para café peço que nos contenhamos então dentro do tempo previsto e que estejamos aqui então às 10h45 para retomarmos os trabalhos com mais uma cidade portuguesa neste caso Mértoa por isso nos vamos agora a pausa café e os pido que que seamos breves e que porque hemos recuperado o retraso que tínhamos a ver se assim continuamos até o final graças vamos então passar a última apresentação desta manhã agora vamos para para o sul da Lusitânia com a Lígia Rafael que nos vai falar sobre Mértola Vila Museu 40 anos de arqueologia e valorização patrimonial bom dia a todos quero agradecer antes de mais o convite para estar aqui presente é um prazer estar perante vós e falar desde logo de e tem sido muito interessante aquilo que temos estado a ver ao longo aqui do dia e também do dia de ontem daquilo que eu vi porque desde logo falando aqui deste projeto de Mértola Vila Museu me vem à cabeça uma questão de escala ainda mais ouvindo falar agora o colega de Braga que vamos falar aqui de escalas completamente diferentes em termos do território não em termos da dimensão do território porque Merto é um conselho o quinto maior conselho do país mas em termos de povoação de população não de povoações porque também é um território com muitas povoações mas em termos de número de pessoas que atualmente nós temos a habitar este território de fato estes últimos 40 anos têm posto em Merto a arqueologia como um do principal motor de desenvolvimento deste território e desde logo também falar de Merto deste projeto Merto Vila Museu de fato não é um projeto na verdadeira acessão da palavra porque não se trata de algo que foi delineado com estruturado com os objetivos sendo desenvolvido de uma determinada forma mas sim como um projeto uma forma de atuação no território que visava utilizar o património e aquilo que tínhamos de melhor em termos das evidências do passado para criar desenvolvimento daí que este projeto Merto Vila Museu está sempre muito relacionado com conceitos relacionados com valorização patrimonial numa perspetiva de desenvolvimento local aqui só para localizar e para aqueles que peço desculpa por estar a falar também em português mas de facto também é a língua em que me expresso melhor mas o PowerPoint vai estar traduzido em inglês e os colegas espanhóis certamente conseguem entender bem mas para vos situar Merto ele fica no Baixo Alentejo não é no sul de Portugal faz fronteira com alguns conselhos portugueses mas também com a Espanha e com o Algarve é como vos disse já um dos maiores conselhos do país mas tem com cerca de 1293 quilómetros quadrados mas para terem uma ideia nós neste momento temos à volta de 5 habitantes por quilómetro quadrado portanto vejam isto o que é que isto pode o que é que resulta também em termos de problemáticas para toda esta para as pessoas que aqui vivem neste território mas também para tudo isto que tem a ver com o desenvolvimento deste projeto de valorização patrimonial e também de arqueologia no território para vos dar também só uma ideia Mértola a Vila de Mértola que é a sede do concelho tem à volta de 1200 habitantes portanto também aqui percebem esta a diferença de escala mas de facto temos vindo a desenvolver nos últimos tempos um projeto que tem sido de criar formas de fixação de população não temos tido sucesso devo dizer não sei porque não existem regras não existem formas de perceber de que forma é que podemos fixar pessoas nestes territórios tão problemáticos não é porque são territórios por um lado são atrativos pelo todo que têm do seu passado histórico pela forma o bem-estar que nós temos em viver lá mas por lá temos todas as outras problemáticas do que é viver em zonas com problemas de acessibilidade problemas de acesso a serviços básicos portanto que por um lado atrativo mas por outro lado pouco atrativo para aquilo que nós queremos atualmente como forma de bem-estar e de vivência normal não é e com tudo aquilo que queremos também para os nossos filhos aqui tem uma imagem do que é o chamado centro histórico de Mértola que no fundo corresponde a toda a área antiga da Vila de Mértola que está circundada por cerca de um quilómetro de muralhas aqui também para enquadrar um pouquinho do que é estas questões relacionando património e desenvolvimento estas questões começam a falar-se muito e há muito debate e muita investigação já há muito muito se tem falado e escrito sobre isto mais a partir dos anos 70 de finais dos anos 70 anos 80 e que relaciona de facto o património como um recurso importantíssimo para o desenvolvimento de territórios principalmente territórios que têm que apostar naquilo que têm de diferenciador e de potenciador de atração não vou alongar em ler aqui essas definições é só para vos deixar esta ideia por exemplo Hugo de Varina que é uma pessoa que tem trabalhado muito com as questões dos museus comunitários dos museus de território de uma abordagem mais global do espaço não só numa perspectiva de pequeno do museu mas na perspectiva de aliar o património aquilo que é a sua envolvente ele diz que de facto em territórios de baixa densidade e territórios com problemas de despovoamento e de de abandono por parte das populações que este pode ser de facto o único recurso para o desenvolvimento claro que isto são opiniões são estudos são que podemos depois se entenderem podemos debater e e tentar criar aqui novas formas de perceber se de facto será uma via para ou não pode ser muitas vezes também como sabem falando em arqueologia muitas vezes a arqueologia e o património chega a ser também entendido ele próprio como um entrave ao que se entende muitas vezes por progresso e por desenvolvimento então isto numa frase de Cláudio Torres e nós também não podemos falar do projeto Mertel Vila Museu sem falar de Cláudio Torres ele diz que este sempre foi um projeto marcadamente político porque de facto o grande objetivo era criar naquela localidade do interior profundo podemos dizer profundo do país criar uma forma de desenvolvê-lo uma forma de que as pessoas as pessoas que lá viviam sentissem que o património representa um elemento identitário e forte para ficar para atrair outros e esse sempre foi o grande objetivo deste projeto daí que este projeto Mertel Vila Museu também Mertel Vila Museu não no sentido de musealizar uma localidade ou de musealizar um território Mertel Vila Museu no sentido de criar polos de atração que levem a Mertela pessoas que contribuam de alguma forma para que haja riqueza haja dinamismo haja também o dinamismo não só das entidades públicas mas também daqueles que são os privados que podem criar também ali uma via para o desenvolvimento das suas diversas atividades ligadas principalmente ao turismo este projeto Mertel Vila Museu começou-se a definir nos festivinais dos anos 70 muito relacionado com um presidente da Câmara da altura do pós 25 de Abril que por sinal foi aluno do doutor Cláudio Torres aqui em Lisboa e que começou a pensar de que forma é que eu posso tirar Mertel daquele marasmo ou seja Mertel que não parecia a priori ter nada que pudesse ser motivo de avanço não é? e ele entendeu e ele era uma pessoa muito ligada era estudante de história e começou a perceber que de facto poderia ser essa a via ele contactou o Cláudio na altura com o seu professor e convidou a ir a Mertel e então aí sim podemos dizer que foi uma viragem neste processo se foi uma viragem que atualmente podemos ainda entender da mesma forma ver com os mesmos olhos e podemos dizer que tem resultados eu creio e vamos vou tentar mostrar-vos aqui neste curto período de tempo que sim por um lado não por o outro porque neste momento os dados que nós temos por exemplo em temas de população dos últimos censos são devastadores nós perdemos muita população portanto não estamos a conseguir avançar para o passo seguinte que é o de fixar pessoas e de continuar este projeto de desenvolvimento então este sempre foi o grande desafio o desenvolvimento e não pensar que sim o Cláudio identificou logo da periódica quando chegou ao local que havia potencialidades em termos da história do patrimônio e da arqueologia mas não pensou desde logo que sim vamos avançar para a arqueologia vamos criar um grande museu vamos criar aqui um polo dinamizador de um processo de investigação não a ideia começou um pouquinho atrás e começou a perceber como é que esta população também poderia embranhar-se nesta ideia de desenvolvimento baseada no património e naquilo que eles tinham de melhor porque é interessante também perceber que naqueles anos 60, 70 Mertle era uma vila completamente degradada sem condições básicas de vida que tinha há pouco tempo terminado já de forma absoluta o que era um grande motor também de desenvolvimento que eram as minas de São Domingos que empregavam muitas pessoas e houve uma demandada geral nos anos 60 de pessoas não só para aqui para a zona de Lisboa e de outros pontos do país mas também para o estrangeiro portanto a população do concelho foi reduzida para mais de metade ou seja então houve aqui um processo muito importante também de perceber como é que isso se processava e de que forma é que as pessoas também estavam a entender isso de que forma é que as pessoas que estavam no território se identificavam com o espaço com aquilo que tinham e também se elas queriam ficar se elas queriam ficar e de que forma é que nós podíamos ajudar as pessoas a ficar no território e também as questões de identitárias de memória e de relação com o património e com a herança que nós trazemos do passado podemos pensamos nós poder ser entendidas como esse importante é o de ligação de fixação e de projeção para aquilo que seja que se defina depois como linhas estratégicas de trabalho para o futuro esse trabalho o projeto de Mertol Vila Museu iniciou-se muito muito no início e quase totalmente teve como base a arqueologia de facto porque também de certa forma afortunadamente houve zonas em Mértola como é a zona que fica aqui junto ao castelo e a própria zona do castelo que a partir de determinada altura foram simplesmente abandonadas esta zona que nós chamamos de Alcáçova foi uma zona que a partir da reconquista cristã de meados do século XIII foi transformada num imenso cemitério e nunca lá foi construído mais nada ou seja uma reserva arqueológica excepcional e foi aí que tudo começou em Mértola a partir de 1978 foi logo um dos locais para além do castelo que o Cláudio visitou com o Borges Coelho e com o presidente da Câmara de São Martins e que à superfície se identificava claramente que existiam vestígios para além disso as pessoas principalmente as crianças diziam que naquele local entravam por buracos e havia havia túneis e tudo isso e tudo isso despertou algum interesse e curiosidade e de facto veio-se a confirmar que eles existiam portanto esta tem sido a nossa reserva arqueológica e continuamos a escavar lá desde 1978 até à atualidade todos os anos nós lá temos uma campanha de escavação isso para vos dizer também que de facto também por um lado é bom toda essa a evolução das cidades e a muitas vezes a construção frenética de muita construção para nós o facto disso não existir e principalmente não existir na parte antiga da vila de Mértola porque também a partir de finais do século XIX a vila começou a virar-se para aquilo que era a zona histórica ou seja o centro histórico começou a ser entendido como uma zona pobre e degradada e as pessoas queriam a construir fora da muralha e numa zona que é a zona a vila nova em Mértola até se designa vila velha e vila nova ou seja as pessoas não queriam estar num sítio em que não tinham condições mínimas de vida as pessoas queriam sair dali e isso também nos deixou algumas zonas muito interessantes para desenvolver aquilo que tem sido a atividade da arqueologia em Mértola por outro lado também em termos de musealização dos locais o Museu de Mértola não nasceu como um museu que é projetado programado para ser de determinada forma o Museu de Mértola nasceu como os núcleos do museu porque neste momento são 14 nasceu como um resultado daquilo que foram os trabalhos de arqueologia de investigação e de necessidade de preservação e valorização porque a cadência de aparecimento de cada um dos núcleos do Museu de Mértola tem muito a ver com todo o trabalho que se vinha a fazer e que era possível musealizar mas também como forma de principalmente nesta parte antiga da vila de criar polos de atração e de retirar aquela ideia de sítio parado velho antigo que não tinha nada para oferecer às pessoas a ideia do Museu de Mértola ser polinucleado tem a ver com o facto de querermos que as pessoas que vão a Mértola não vão visitar um edifício um local as pessoas andam pela vila toda podem visitar pontos de atração diversos diversos períodos diversas formas de abordagens em termos da museografia diversos diálogos com os visitantes e que sim as pessoas também criam ali uma dinâmica de circulação que vão ao restaurante que fica no alojamento local portanto que leva aqui a dinâmica e para vocês verem e estamos aqui a falar por exemplo estou a olhar ali para o colega de Braga de facto nós temos 1.200 habitantes em Mértola mas para verem a proporção nós temos mais de 50 mil visitantes portanto em termos de escala é algo que já mexe bastante nós temos eventos por exemplo que temos em 4 dias 50 mil pessoas portanto é uma questão de escala que também nós de certa forma temos que começar a saber gerir vou-vos começar um bocadinho do fim vou-vos apresentar aqui de forma muito rápida aquilo que tem sido os nossos projetos de musealização dos locais este como vos digo que estão a ver é a zona da Alcaça do Castelo que é uma zona que nós temos vindo a escavar desde 1978 temos vestígios que são que vão desde o período romano até à necrópole medieval e moderna e que musealizamos ou seja criamos um circuito de visitas em 2009 temos vindo a melhorar temos neste momento como zona de recepção e também de exposição uma réplica à escala de uma casa islâmica do século XII o que cria também aqui preocupações de a forma como nós mostramos e como nós comunicamos com o público tentar passar a mensagem o melhor possível e de forma mais acessível temos depois núcleos que ficam fora de Mertla como é este caso do Alcaria de Javasas mas que são importantes para nós mantermos esta relação com o território e com as pessoas este caso fica numa localidade que se chama Alcaria de Javasas e aqui também para vos explicar que temos diversas formas de abordagem em termos da gestão o museu é um museu municipal esta gestão feita dos sítios arqueológicos dos musealizados e até não musealizados é maioritariamente tem como elemento agregador a Câmara Municipal temos uma relação estreita e em parceria e ela própria expressa num protocolo de gestão com o campo arqueológico de Mertla aliás para vos dizer que por exemplo nos quadros do pessoal da Câmara Municipal existe só um arqueólogo e neste momento nem está ao serviço ou seja todo o trabalho que é feito é em estreita parceria com o campo arqueológico de Mertla e com outras empresas instituições universidades tudo o que nos possa auxiliar no desenvolvimento daquilo que é investigação mas também com outras situações temos este caso temos a ligação com um privado este senhor tem uma coleção de etnografia que é interessante para aquela localidade que é importante nós mantermos como forma de relação com a comunidade temos um protocolo a Câmara fez o edifício a coleção exposta é as exposições são exposições de curta longa duração com o espólio que o senhor tem mas também relacionando com o que nós temos e relacionando com a arqueologia portanto nós fazemos também esta agregação temos outros locais também que são privados e que nós temos protocolos de colaboração temos protocolos de colaboração com o Estado nomeadamente com a Direção Regional de Cultura para questões do Castelo e de outros locais temos com a diocese com a paróquia portanto nós não queremos afastar aqueles que são os tentores ou os proprietários daquilo que é o património e aquilo que é deles nós queremos ajudar a gerir a mostrar a dignificar a estudar e a potenciar este desenvolvimento que no fundo tem que ser para todos porque estamos a falar de Mértola e precisamos urgentemente criar formas de continuar a trabalhar e a fixar pessoas lá este é o núcleo da arte islâmica que no fundo está instalado no edifício emblemático do Centro Histórico de Mértola isto para vos dizer também que para além dos museus de sítio nós tentamos também sempre instalar os núcleos museológicos que não têm evidências arqueológicas em locais que são emblemáticos em termos arquitetónicos em termos do espaço de vivência da localidade estes eram os antigos celeis da Casa de Bragança que foram reabilitados para albergar tudo aquilo que nós temos tudo não uma pequena parte do que nós temos do período islâmico e que no fundo também é resultado muito da investigação que temos desenvolvido na Alcáciova do Castelo e na encosta do Castelo temos depois também outra relação com o território e com as pessoas que é nós fazemos ver às pessoas que muitas vezes mais vale nós preservarmos as coisas num local e isto numa linguagem muito muito simples com as pessoas muito terra a terra muito tentar chegar a eles que é o museu é de todos nós o patrimônio não é de todos nós ele está salvaguardado e preservado no museu portanto vocês podem usufruir dele e vê-lo sempre que quiserem mas vamos colocá-lo num local vamos preservá-lo naquilo que é o museu aqui para vos falar da coleção da arte sacra que no fundo resulta de uma recolha que se fez em várias igrejas do Conselho de Mertel que estavam já abandonadas e que muito provavelmente estas imagens iriam aparecer alguras depois aí para venda num desses locais que nós todos sabemos que existem porque elas certamente iriam desaparecer este é um dos núcleos que nós temos que resulta da intervenção arqueológica que é a Basílica Paleocristã que é uma necrópole da Antiguidade Tardia com uma coleção de lápides deste período muito interessante que eu já falo um pouquinho mais à frente temos depois também esta forte ligação como vos disse e vou-me repetir mas isto para nós é muito importante de ligação às pessoas e tentar fazê-las trazê-las para o nosso lado e esta casa de Mertel é um núcleo muito pequeno que corresponde a uma pequena casa onde habitava uma família até aos anos 50 uma família de 7 pessoas em dois compartimentos e que nós temos a casa tal como ela era os objetos nós recolhemos do lixo porque as pessoas muitas vezes as famílias as pessoas morrem e a família não quer saber de nada daquilo que é lixo para eles e o que é que nós fazemos vamos lá buscar montámos este museu o que é que nos aconteceu as pessoas e por isso que se chamamos casa de Mertel na altura não tinha este nome mas as pessoas começaram a ir começaram a identificar-se começaram a dizer olha tem isto lá em casa eu gostava de dar ao museu portanto aqui criamos também este laço próximo com com a comunidade e de comunicação e de tentativa também de perceber que de facto esta pode ser uma via para fazer qualquer coisa naquele território e que as pessoas são de facto o elemento principal esta casa do mineiro também fica na mina de São Domingos a tal mina que esteve em elaboração até aos anos 60 e que de facto contribuiu muito para a demandada entre aspas de população para outros locais e que também é um espaço que para além da arqueologia industrial tem umas potencialidades extraordinárias tem também um importante acervo de todo deste período de elaboração da mina e tem também esta criamos também esta ligação com a comunidade de fazer com que as pessoas se identifiquem com o projeto se identifiquem com o espaço onde nós preservamos o objeto e que sejam elas próprias um elemento ativo de conservação e de dinamização dos locais este é um outro núcleo museológico que é uma antiga casa romana que está musealizada no edifício dos espaços do concelho o castelo não é a zona do castelo onde também já realizámos intervenções arqueológicas e que neste momento temos duas salas de exposição que refletem de facto a evolução do castelo da estrutura defensiva mas também a presença da Ordem Santiago em Mértola e também no castelo temos a galeria de exposições temporárias do museu de Mértola por outro lado temos um projeto muito interessante que nasce de uma relação muito estreita entre aquilo que também é muito importante para nós que é a investigação o trabalho em arqueologia a preservação do património mas também a formação este núcleo a Hermídia de Necrócula de São Sebastião está integrado na escola de Mértola no agrupamento de escolas a escola sede do agrupamento de escolas de Mértola e ele próprio foi resultado de um processo formativo aliás estou muito satisfeita porque tenho aqui na sala três ex-alunos e três obreiros que também estudaram em Mértola fizeram formação em Mértola que estão atualmente a trabalhar aqui em Almada e sei que muito bem e que de certa forma fizeram parte também deste crescimento formativo e do crescimento do que foi este espaço este espaço nós já se conhecia que aquelas ruínas eram ruínas numa irmida do século XVI sabia-se por Estácio da Veiga que existia a grande cheia em 1876 tinha deixado a descoberta ali uma necrópole mas nunca tinha sido escavada e quando se fez a ampliação desta escola creio que inícios dos anos 90 quando começou começou-se a desenvolver um projeto também paralelo de arqueologia obviamente escavar todo o local mas também de pensar o que é que nós podemos fazer com aquela memória e o que fizemos foi criar um museu na escola e de facto até temos um projeto educativo com a escola que se chama A Minha Escola Tem um Museu que é uma perspectiva uma abordagem um pouquinho diferente para dizer também que todo o processo de escavação e de reconstituição foi feito com os alunos da escola profissional Bentes dos Carasso na altura e atualmente ao sul que foram eles que tiveram ali um laboratório uma zona de experiência prática naquilo que foi reabilitar e trabalhar todo este espaço não só na vertente da arqueologia como da recuperação do património e depois também da museologia Esta ligação ao território leva a que a Câmara sempre que possível adquira edifícios e espólios que considerem importantes este é o caso de uma forja do ferreiro que foi adquirida não só o espaço físico como todo o espólio daquilo que foi o último ferreiro a trabalhar em Mértola temos aqui a Igreja Matriz de Mértola que conhecida por ser um importante monumento nacional mas também muito conhecida por ter os vestígios daquilo que era a Mesquita de Mértola do século XII e que nós escavámos a parte daquilo que seria a cave da sacristia e instalámos nesse local um pequeno núcleo museológico que no fundo de forma muito simples em termos museográficos dá a conhecer aquilo que foi a evolução daquele local enquanto local de culto desde o período romano até à atualidade que ele ainda é utilizado como o espaço da Igreja de Mértola temos depois esta abordagem também com o território este o mosteiro que não não é um mosteiro um grande mosteiro é um mosteiro muito simples e muito modesto que se localiza numa numa pequena localidade cerca de 20 quilómetros de Mértola e que foi durante largos anos ou séculos mais concretamente desde o século 17 que se pensa que deixou de estar afeto a culto ele foi utilizado como um simples armazém não é? então também aqui com o apoio da escola profissional e com um importante laboratório de experiência para os alunos foi realizada toda a sua recuperação e neste foi instalado alguns objetos que são exemplificativos daquele período também da Antiguidade Tardia mas também com o cuidado de ligá-lo à comunidade como temos uma sala onde temos postos objetos que nos têm vindo a ser oferecidos pela população local e que são maioritariamente etnográficos mas que nos fazem esta ponte e quem faz a abertura do espaço é a comunidade porque este é um espaço que nós não podemos ter aberto ao público como a pessoa permanentemente temos um acordo com a senhora que é responsável pela sociedade recreativa do local e que é um local que deve ter menos de 20 habitantes para terem uma ideia mas que é ela que faz este acesso ao espaço ela que mostra são as pessoas da localidade que dão a conhecer o seu património temos depois um importante projeto para nós que é o tamanho de preservar os saberes fazer tradicionais aqui a tecelagem a oficina de tecelagem de Mértola ela começou como uma cooperativa de tecelagem para revitalizar uma atividade que também já está em desuso também para terem ideia neste momento existe uma única tecedeira a trabalhar que a Câmara e bem resolveu integrar nos seus quadros para criar aqui um polo que seja também de formativo para além de integrar essa tecedeira nos quadros da Câmara Municipal no fundo para lhe dar segurança porque por si só a atividade já não é rentável nós vamos integrar também em breve mais duas pessoas que vão aprender ou seja o objetivo aqui é também passar conhecimento manter esta atividade este saber fazer desde este saber fazer com todo o processo tradicional desde a altura em que retiramos a lã da ovelha até ao produto final que é a manta de lã com os padrões que nós conhecemos e que já conhecemos também isto ligando também à arqueologia porque vamos encontrá-los por exemplo na cerâmica islâmica do século XI XII e XIII pronto isto aqui são novas formas de divulgação se quiserem conhecer um pouco mais o Museu de Mértola uma das formas via web será um novo site do Museu de Mértola falando um bocadinho agora passando um bocadinho mais para aquilo que tem sido a forma de abordagem em termos da arqueologia o centro histórico de Mértola não sei quem conhece é um é um elemento interessante em termos paisagísticos em termos de integração no seu envolvente e só faz sentido entendido como um todo e tem no Guadiana sempre teve desde a antiguidade o seu grande elemento o seu elo de ligação a estrutura da forma como todo este percurso ao longo dos anos se tem vindo a desenvolver naquele território e esta forma de abordagem em termos da preservação também teria que ter nestes elementos que vêm já do passado esta esta visão alargada visão alargada que não se resume a um espaço a um edifício a um museu a uma intervenção arqueológica mas uma visão alargada que se abre para todo o território e também passar essa mensagem àqueles que lá vivem e obviamente àqueles que nos visitam daí que é muito importante para nós temos esta forma articulada de visitação de vários polos de interesse e de atração com as escolas nós fazemos muito uma visita pelo passado porque nós com estes polos podemos fazer uma visita em que vamos desde a antiguidade até à atualidade em que os meninos podem ver ainda desenvolver no local atividades que são milenares como é a de selagem e esta forma de diálogo com as pessoas é para nós muito importante 5 minutos pronto já vos falei também já tínhamos ideia que a arqueologia que havia elementos importantíssimos em termos arqueológicos desde Estácio da Veiga Leite Vasconcelos fez uma intervenção naquilo que é a zona que atualmente temos um núcleo museológico basílica Paulo e Cristã a importância da ida do Cláudio Torres para Mérto e tudo aquilo que ele potenciou em termos de investigação desenvolvimento da arqueologia e da museologia da divulgação patrimonial Outros grandes investigadores que têm sido grandes apoiantes deste projeto e que têm colaborado desde sempre com ele e que para nós também é elemento importante aqui novamente o Cláudio que diz que foi para Mérto o puro acidente e lá continua e que para nós é uma benção a equipa porque estes projetos não se fazem do nada estes projetos fazem-se com pessoas e pessoas que são de lá e que eu tenho o orgulho de me incluir desde quase o início há muitas pessoas de lá que foram ficando e foram formando a sua formação académica mas muitos que foram e ficaram e muitos que passaram por lá muitos que vão em projetos de investigação ou noutras formas de abordagem e de vivência que querem naquele território tenho que passar rápido e em termos aqui só falando um pouquinho daquilo que é a arqueologia em contexto urbano porque Mérto temos a felicidade por assim dizer de ter aqueles projetos que para nós são de continuidade que é o caso da intervenção naquelas zonas que nunca foram ocupadas pelo crescimento urbano e temos depois todo aquele trabalho que temos vindo a desenvolver de forma muito eficaz penso eu e entusiástica e de muita carolice e por vezes com muitas dificuldades que é intervir também naquilo que são as obras públicas e as obras em espaço privado temos tido a felicidade depois também de conseguir musealizar muitas das estruturas que temos vindo a encontrar e para além disso temos também a possibilidade de ter vindo a incorporar ao longo destes anos todos estes materiais que são uma imensidão naquilo que é o Museu de Mértola aqui só para vos aqui agora pensei que tinha duas horas para ir para falar e perdi-me aqui na minha paixão naquilo que faço que também tem que ser disso aqui só para vos dizer que isto é o centro histórico de Mértola aqui chamada Vila Velha que tem o tal quilómetro de muralha que a circunda esta seria a grande cintura de muralhas da Idade do Ferro esta aquela que é chamada Vila Nova mas aqui na zona do Arribaldo nós já temos vindo também a realizar intervenções e temos vindo também a detectar estruturas muito importantes principalmente o que tem a ver com necrópolos zonas de necrópolos depois aqui os eixos estruturantes também que eram as vias humanas não é? e aqui Mértola sempre virada aqui o que é o Rio Guadiana mas também em termos defensivos muito importante porque tem aqui outra defesa natural que é a Ribeiro Eiras e depois seria só esta zona terrestre que deveria ser em termos defensivos mais preocupante aqui é a Alcaço que eu já vos disse que tem sido o local de investigação por excelência que temos neste momento musealizado também com um criptopórtico que foi um dos locais de onde retirámos muita informação e muitos materiais importantes que estão nos núcleos museológicos um conjunto de mosaicos também muito interessante da antiguidade de Sérgio Tardia um bairro islâmico que já temos neste momento cerca de 15 casas de almohadas do século XII 13 escavadas e depois uma necrópe medieval e moderna que só da área escavada já retirámos quase 900 esqueletos depois em Costa do Castelo que é o local também onde estamos a trabalhar atualmente de forma muito com muito interesse porque é porque uma zona que aparentemente não levava a querer que existissem grandes estruturas mas a partir de 2018 nós começámos a escavar e temos aqui um batistério da antiguidade de Sérgio Tardia este ano estes estes aumentos uns capitais umas bases em situ que também são interessantes e depois é interessante porque é um batistério da antiguidade de Sérgio Tardia que está a cerca de 20 metros de um outro batistério do mesmo período aqui o Castelo de Mértil também tem sido sempre um espaço de grande interesse onde temos instalado também alguns o núcleo museológico aqui a imagem também do Castelo a zona do Rocio do Carmo que é uma zona que já fica fora desta zona antiga de Mértil a zona de Muralha que temos a Basílica Paulo aqui está que temos também aqui uma ocupação que vai entre o século V e o século VIII e como um conjunto de lápidos funerários deste período muito interessante a Casa Romana que fica na cave do edifício dos Passos do Conselho e que temos aí instalado um núcleo romano do Museu de Mértola que tem uma casa com a ocupação entre o século I e o IV onde nós temos elementos arquitetónicos objetos e tudo aquilo que de facto se insere neste período esta que foi a intervenção que vos falei da Irmida de São Sebastião e da Necrópol onde temos este importante projeto que a minha escola tem um museu esta é uma casa que fica junto ao edifício dos Passos dos Conselhos que é sede do Parque Natural e que nós também escavámos na íntegra antes da sua recuperação e que nos deu também informação importantíssima que vai desde a antiguidade até quase à atualidade aqui a Biblioteca Municipal que também em obras de ampliação nos permitiu escavar e nos deu informação que vai desde a Idade do Ferro e que nos permitiu musealizar em sítio uma pequena secção dessa muralha o Cineteat Marcos Duque que é outro sítio que também já fica na zona do Arrabaldo de Merto ou na zona mais nova da vila e que também já se conhecia que existiam ali uma série de sepulturas da Antiguidade de Tardia e de facto veio a confirmar-se este é um espaço que fica já junto ao rio Guadiana que chamamos de Arrabaldo de Ribeirinho onde foi também efetuada a ampliação de uma unidade hoteleira que nos permitiu identificar vestígios romanos mas uma importante três casas do período islâmico uma delas foi possível musealizar e está integrada no hotel e até tem a designação de hotel-museu e com o qual também a Câmara Municipal tem uma relação de proximidade e está a trabalhar num protocolo para a visitação e integrá-la no Museu de Mértola são mais um minutinhos e depois aqui muito importante nós por exemplo o ex-comercial de Mértola o Mértola estrutura-se a Vila Nova tem uma rua onde se estrutura todo aquilo que é no fundo o comércio as casas as lojas e a zona comercial e de alguns serviços foi obras de recuperação também de redes de água esgotos e de pavimentação fizeram com que nós entrevíssemos também ao longo de todo esse eixo viário em 2008 e 2009 e aí detectámos e temos neste momento um acervo que ainda está a ser estudado que vai desde o período romano até ao moderno onde eu destaca uma necrópole de incineração o depósito de ânforas necrópole de atividade tardia junto ao cineteatro e um antigo mausoléu do século VI que foi escavado e foi preservado de forma a que um dia obra de engenharia e de vontade e de muito dinheiro possa criar aqui mais um polo de atração e faça com que estas estruturas que são extraordinárias possam ver novamente a luz e ser desfrutadas e fruídas por todos aqueles que passam por perto e aqueles que vivem em Mertula a igreja matriz também tem sido um local que já escavámos e que temos um núcleo museológico não posso falar mais porque não tenho tempo musealizado como vê de uma forma muito simples em termos da museografia mas também como uma tentativa simples de dar a conhecer e de fazer as pessoas perceberem que as próprias o próprio edifício pode falar as pedras as próprias pedras que são a estrutura da atual igreja matriz elas próprias contam uma história e mais recentemente temos vindo a escavar um grande edifício também no centro histórico de Mertula ele é distingue-se porque é cor-de-rosa chama-se a carza cor-de-rosa porque é de grande dimensão é o edifício do início já do século XX é de um comerciante rico que escavá que a Câmara adquiriu que vai ser a casa de chá e o zamam de Mertula e que nós conseguimos escavar toda a parte da cave por assim dizer e aí nós mais uma vez Mertula nos surpreendeu nós recolhemos deste local quatro estátuas de grandes dimensões que tinham sido depositadas parece não se pensa-se que deliberadamente num buraco e que estão neste momento a ser alvo de estudo para além disso nós recolhemos centenas de contentores de materiais que estão a ser ajustados e que podem constituir agora um novo projeto de musealização e de integração destes objetos naquilo que é todo o percurso patrimonial de Mertula esta também é uma cabeça que foi recolhida para além disso muitos outros elementos das vestes que pertencem às estátuas este é um outro projeto que estamos a desenvolver que é numa zona que está a ser engolida engolida aqui entre aspas não é por esta evolução da Vila Nova de Mertula que é um pequeno cerco que ficou ali no meio do terreiro onde se faz a feira e os mercados e que já se sabia que já tinha se identificado como uma importante necrópole da idade do ferro de facto as últimas intervenções desde 2018 têm vindo confirmá-lo e este será também futuramente um polo de atração para todo este projeto estes projetos mais recentes e desde o início têm sido sempre muito participados com alunos da universidade nós fazemos todos os anos este ano fizemos três três campos de escavação um na encosta e na alcaça outro aqui no necrópole do Largo da Feira e estamos a desenvolver até ao final desta semana um que fica já noutra zona de Mertula no Conselho de Mertula a cerca de 20 km de Mertula para sul num sítio que se chama Mesquita e que também ele próprio está a dar resultados muito interessantes o topónimo já ele nos dá alguns elementos que podem ser interessantes mas de facto estamos ali a perceber que sim que era um ponto também muito interessante pronto aqui só vou em jeito de conclusão e peço desculpa por ceder o tempo mas há muita coisa para dizer e eu quero dizer muita coisa porque em termos desta escala desta dimensão por vezes é interessante ver que num sítio pequeno como Mertula como é que nós vamos fazendo este trabalho porque somos muito poucos nem imaginam quantos somos poucos habitantes também somos poucos na equipa mas vamos tentando fazer o nosso melhor para que de facto este seja um projeto de preservação do património de divulgação e principalmente de desenvolvimento para aquele território porque nós queremos continuar lá queremos que as pessoas vão para lá vamos formando os nossos meninos eles desde pequenos conhecem todos os espaços eles têm atividades destinadas a eles a arqueologia para eles é um dos momentos altos da sua formação nós temos esta chamamos também os alunos da localidade para a intervenção na arqueologia no verão temos estas campanhas que já vos falei para além disso temos com o campo arqueológico de Mertula publicações mais diversas onde destaca a arqueologia medieval que já vai no seu 15º número temos diversos eventos encontros congressos que fazemos que sejam também momentos de partilha de informação temos depois já a nossa divulgação em vários sites e outras formas de divulgação também como é o do Museu de Mertula do Campo Arqueológico e até o Visito de Mertula temos outras formas também já de comunicar as aplicações móveis os folhetos diversos temos a linguagem acessível e clara para todos e temos agora o grande desafio que pode ser não sei será o futuro Mertula neste momento integra a lista indicativa de património mundial portuguesa estamos a trabalhar ainda muito no início naquilo que será o dossiê de candidatura mas tem sido interessante o processo pelo menos pela forma como temos vindo a dialogar com as pessoas e a apresentar o trabalho que se tem vindo a fazer ao longo dos anos tem sido também um importante momento de debate da apresentação de resultados e de perceção para perceber de que forma é que Mertula de facto representa um valor excepcional em termos de património e que pode ela ser classificada como património mundial aqui é para vos mostrar só alguns dos eventos que fazemos entre o festival islâmico que leva a Mertula mais de 50 mil visitantes em 4 dias dizer-vos que de facto a museologia os museus têm sido uma forma interessante de gerir o património ou seja tem sido a principal forma que nós encontramos de gerir toda esta informação tudo aquilo que temos vindo a fazer ao longo dos anos tinha aqui umas coisas que o Cláudio escreveu que resumiam tudo mas que já não vos posso dizer para vos dizer que estamos a trabalhar para conhecer preservar e divulgar trabalhamos para construir um futuro se conseguimos atingir este patamar de saber vos dizer em palavras ou num pequeno curto parágrafo qual é o valor excepcional de Mertula vamos trabalhando para isso agradeço a vossa atenção espero não vos ter amassado muito peço desculpa pelo tempo que eu tenho feito muito obrigado 40 anos em 45 minutos mas esse foi o exercício que todos tivemos que fazer hoje aqui não é fácil claro não é fácil e passamos então sem mais delongas ao período de debate desafio portanto as pessoas que estão na sala e aqueles que nos acompanham na internet porem as suas questões sobre estas três intervenções desta manhã a primeira sobre a rota sobre a rota de César Augusta que foi apresentado por Ruben Castells Valla e Romana Eric Lacaver Braga fazer cidade com arqueologia apresentada por Luís Fontes e Mertola Vila Museu 40 anos de arqueologia e valorização patrimonial Luís e Rafael só dizer ainda antes de abrir o debate que no fundo são estas todas estas intervenções documentam são quase como que resultado e são posteriores aos processos de democratização dos países ibéricos e que ao longo destes anos permitiram de facto outras abordagens que têm também a ver com a evolução do entendimento das coisas a nível global não só com as mudanças políticas mas esta intervenção da Ligia e o posicionamento do Cláudio Torres sobre este projeto de Mertola sempre como um projeto político sempre como um projeto de desenvolvimento mas sem ceder à facilidade de não ter como base para tudo isto o trabalho científico que tem sempre que ser feito e tem que estar na base de tudo bom, então quem quer então a primeira questão está aberto o debate Helena sim por favor bom dia a todos isto é um comentário mas também é uma questão para o professor Luís Fontes parecia-me que na sua intervenção estava a referir que atualmente Braga já tinha dado um salto mais à frente com respeito da arqueologia de gestão com respeito da conservação pelo registro científico e que portanto se estava intervencionando sitios e depois da intervenção se podia definir se avançava com o projeto ou se ficava como reserva e não sei se percebi bem a minha questão é do ponto de vista do procedimento que seguimos na cidade de Lagos nós temos claro regulamentos temos tudo inventariado no PDM sem isso obviamente não conseguimos aplicar a legislação em vigor mas a questão é que uma coisa é inventariar outra coisa é clasificar nos sitios clasificados temos a última palavra podemos decidir o projeto não se faz obviamente mas nos sitios que estão inventariados os propietários são legítimos os propietários do seu lote e portanto quando se está intervencionando um sitio mesmo naqueles que temos carta de sensibilidade e sabemos a priori o que é expectável ser encontrado mesmo nesses casos a legislação nos permite alterar o projeto digamos seja não eludir a construção de um projeto que está aprobado que está licenciada que han pagado taxas para essa construção e que têm direitos porque são legítimos os propietários mas sim negociar que a construção da Cabe não se faz para preservar os vestígios que por exemplo que as águas não passam para destruir os vestígios e se possam passar lateralmente pelas pares a construir portanto temos mecanismos o que não temos é de todo a possibilidade de dizer os senhores não fazem o seu projeto porque isso implicaria para a Câmara ter que adquirir o projeto ter que indemnizar os promotores e portanto a minha questão é qual é o fundamento legal para que em Braga possam exigir a um propietário que é legítimo dono e que tem um projeto aprobado que se calhar em função do resultado não vai poder construir o seu projeto e quais são as compensações para esses proprietários em Braga a legislação do PDM estabelece que qualquer atuação em solo com vestígios arqueológicos fica condicionada à avaliação da digamos da importância desses vestígios e que legalmente por via do regulamento pode não ser autorizado a construir sobre esses vestígios parqueológicos no limite o proprietário terá que alterar o projeto na nova revisão do PDM consagra-se a recomendação de não construção de cabos portanto os proprietários já sabem as condições em que podem atuar e desde logo embora isso não seja pacífico mas do ponto de vista jurídico ninguém é proprietário do subsolo a propriedade é direito de superfície no limite embora isto é polémico e pode dar lugar a lutas nos tribunais o subsolo é do Estado ok depois depende da capacidade de argumentação entre as entidades os proprietários gostam pouco de antever problemas jurídicos ou de se confrontarem com problemas jurídicos e portanto como sabe o investimento em imobiliário é rentista e é urgente ao fim de 2, 3, 4 anos 5 anos o investimento tem que estar pago se a previsão for uma disputa judicial que vai demorar 10 anos o investimento não se justifica isto é um artifício mas objetivamente em toda a área classificada arqueológica em Braga e não é apenas os sítios classificados toda a chamada Aru a área de reabilitação urbana de Braga são 80 hectares está sujeita a trabalhos arqueológicos e não é dada qualquer garantia de que o projeto possa ser concretizado sem a informação arqueológica a informação arqueológica que resulta dos trabalhos de sondagem prévia ou de escavação integral o regulamento determina que pode não ser viável o projeto proposto e portanto terá que ser feita a alteração ao projeto Sim, claro nós temos a política em Braga é de que não escave se não for preciso para escavar tape e preserve o subsolo e deixe ficar o subsolo para gerações futuras se o projeto não tiver impacto arqueológico não há qualquer justificação arqueológica para que o projeto se concretize portanto sobre a importância dos planos diretores municipais e dos instrumentos de gestão territorial que podem introduzir elementos legais que vão além daquilo que é a legislação de base e que tem a mesma de alguma forma então Rui Parreira eu tenho uma pergunta para o Luís também que tem um bocadinho a ver com isto não é exatamente a mesma coisa que é eu percebi que nos anos 70 foi declarada uma zona arqueológica que foi classificada não sei qual é o grau de classificação se é monumento nacional se é de interesse público a minha questão é que esse ao definirem zonas não edificando e portanto restrições dentro da área classificada se essa definição que se reflete do PDM que não pode ir ao arredo da legislação de enquadramento na minha opinião a questão é se a definição dessas restrições foi acompanhada por uma por um aprofundamento da classificação e por uma redefinição de restrições e inclusivamente estabelecimento de uma zona especial de proteção também com restrições a primeira definição que resultou do decreto de lei de 76 estabeleceu uma zona de proteção provisória justamente para permitir a criação do campo arqueológico depois com a unidade de arqueologia e que serviu como tampão à pretensão de urbanizar toda aquela vasta área na sequência disso e face à evidência da importância dos vestígios parqueológicos o município de Braga comprou os terrenos portanto aquelas duas grandes reservas arqueológicas no interior da cidade de Braga são propriedade municipal são propriedade pública portanto foram comprados com o dinheiro dos bracarenses e dos portugueses etc que ainda não havia para os dinheiros para a Europa na sequência do desenvolvimento dos estudos as termas foram classificadas como monumento nacional e foi definida uma área de proteção uma zona de proteção bem especial que abarcava todo o terreno adquirido pelo município e uma outra parte onde se veio a instalar o Museu de D. Diego Sousa e todo o acesso da Rua dos Bombeiros Voluntários que num determinado período foi considerada zona não edificante mas depois foi para construir o equipamento público que era o próprio museu foi desanexada etc mas tudo isso foi incluído no PDM de Braga desde logo por força legal a zona de proteção e classificada e das sucessivas revisões a zona de proteção foi sendo sucessivamente alargada articulando-se com as zonas de proteção de outros edifícios e monumentos classificados com várias categorias monumento nacional de modo que praticamente hoje quase todo o centro histórico é uma zona de proteção para monumental inclui vários monumentos nacionais vários imóveis de interesse público e as suas zonas de proteção praticamente interligam-se todas e portanto algumas zonas permanecem com a definição de zona não edificante embora eu acho que numa perspectiva de que as cidades estão sempre ativas isso pode ser objeto de apreciação porque em determinadas circunstâncias ser catedral ameaçar roaíro tem que se fazer uma construção para apoiar qualquer coisa assim portanto não se pode bloquear mas sim faz favor levanta-me outra questão é que há alguns colegas da DGPC que voem sim esta questão do puzzle das zonas de proteção levanta-me outra questão é que há alguns colegas da DGPC que têm defendido e têm esse entendimento que uma zona de proteção automática ou especial de uma casa senhorial do século 16 essa zona de proteção refere-se à casa senhorial do século 16 portanto as restrições são estabelecidas em função daquele edifício mas que essa proteção não abrange o subsolo ou seja os vestígios arqueológicos contidos do subsolo não podem ser de algum modo apreciados em função da zona de proteção do edifício isento não é e isso tem colocado alguns problemas relativamente à proteção de património arqueológico nomeadamente num povoado do Neolítico que foi descoberto numa das zonas de proteção junto ao Palácio da Ajuda e foi entendimento dos colegas que não senhor não se aplicava a proteção indecito aplica-se a conservação pelo registro científico portanto atenção porque há aí interpretações jurídicas que podem ser problemáticas para o património arqueológico portanto classifique o espaço aéreo a prática da Direção Regional de Cultura do Norte tem sido considerar uma zona de classificação protege essa zona e portanto é sempre sujeita a condicionante arqueológica até porque sendo um imóvel do século XVI pode ter na sua zona de proteção qualquer coisa que não tem que ser arqueológico antigo mas pode ser do século XVI e portanto o entendimento é que a zona de proteção é ao imóvel mas é ao subsolo porque senão não é uma zona de proteção exclusivamente com função de proteção arquitetónica e de enquadramento arquitetónico é também a proteção no subsolo no caso de Braga esse problema está resolvido porque o PDM e tem força de lei o PDM estabeleceu que toda a área pastórica é zona arqueológica portanto desde logo não ao fim ao cabo tem uma superzona de proteção arqueológica no regulamento de trabalhos de condicionantes para arqueológicas ou então mais questões por favor eu tenho também uma pergunta para Braga provavelmente não é sabido entenderlo mas o público como visita essa Braga Augusta ou como visita a cidade do Renascimento essas cidades que temos visto em plano que estão perfectamente localizadas se sabe seu perímetro como utiliza o público os escolares provavelmente não não é sabido entenderlo eu começo eu começo eu começo por pedir desculpa porque julgo que não é uma questão de entendimento é que eu não falei disso portanto não abordei essa questão mas de facto Braga tem roteiros urbanos culturais 12 museus não é um grande museu de arqueologia digamos de dimensão para regional que é o museu do Diogo de Sousa tem o museu Pio XII que tem a maior coleção de epigrafia do norte do país da epigrafia romana tem várias outras estruturas museológicas tem a própria catedral ela própria é visitável com o museu do tesouro da Sé e tem uma atuação cada museu cada estrutura tem serviços educativos fazem a ligação sobretudo às escolas é um aspecto crucial os braqueirenses conhecem os museus por via dos filhos das classes pesculares e investiu especialmente na recuperação da memória da cidade para a romana porque organiza anualmente a Braga Romana que é um grande festival em que todos os braqueirenses de todo o concelho não só da cidade de todo o concelho se vestem arromano e vão todos passear e divertir-se para a cidade do Padre Braga eventos que têm meio milhão de participantes têm meio milhão de participantes na Semana Santa e a Semana Santa quer se goste quer não se goste é um evento com caráter de ritual histórico não é? até a Semana Santa se fala pelos romanos que foram os romanos que mataram o Caribe tem o São João de Braga que tem dois bilhões de visitantes portanto a vivência da população da cidade para a Braga dos habitantes de Braga com a sua história eu diria que é cotidiana não é? a sede da universidade está no antigo passo arquebiscopal portanto as pessoas quando têm que ir à reitoria sabem que estão a entrar no antigo passo episcopal a grande biblioteca pública de Braga é uma aula do antigo passo arquebiscopal não é? a parte menos bem conservada é a fortaleza o castelo no que só subsiste a torre de homenagem que funciona como uma pequena estrutura museológica que conta a história da cidade etc portanto na concretização da Braga Romana foi absolutamente determinante o envolvimento das escolas porque quem dinamiza significativamente com uma grande parada um grande desfile de romanos são as crianças e para as escolas são elas que organizam isso portanto há um envolvimento significativo há um investimento razoável na promoção da identidade das várias identidades também há uma Braga barroca também com desfiles com paradas com os bracarenses gostam muito de festas não é? eu acho que toda a gente gosta mas há uma ligação se quiser falar depois tem os outros monumentos o Mosteiro de São Martinho de Tibães o Mosteiro de São Martinho de Tibães tem 50 mil visitantes por ano não é? eu não trouxe aqui esses dados esses aspectos porque se calhar por culpa minha como eu me aposentei eu procurei dar uma visão um bocado como já falei com a Lídia eu dei uma visão digamos quase de balanço da arqueologia e preocupada com o futuro porque a mim interessa-me agora não as smart cities mas cidades for smart people não? é o que interessa agora não é? mas sim há um envolvimento muito forte da população de Braga com o seu património há menos envolvimento das entidades do Governo Central que dão muito pouco dinheiro para a cidade mais questões? por favor bom dia Rui Almeida da Câmara Municipal de Lale eu queria agradecer aos colegas de Saragossa é assim que afloraram o que eu considero um problema interessante que é o convívio com o mundo animal onde é que está o limite que nós temos que gerir isso vespas topos onde é que está o limite que no fundo fundamenta a nossa atuação quando temos que ter onde é que está o limite entre considerar uma ratazana uma praga mas uma uma colónia de pombos não para mim são uns ratos com asas mas quer dizer mas qual é o nosso é conflitivo com a população há pessoas que acham muito bem que se devem exterminar literalmente os pombos outros não deve-se defender a vida animal essa vida animal corrói literalmente um monumento ou as vespas portanto tudo isto são situações que estamos a viver no presente nomeadamente apenas a título de exemplo no castelo de Salir as vespas estão literalmente a comer a taipa que se deixou sobre os muros portanto não há as toupeiras comem os silos que estão a colapsar no interior das casas portanto como é que nós agentes defensores do património temos legitimidade para nos tornarmos ou não vou por assim uma figura exterminadores desta vida não não onde é que estão os limites da nossa atuação e são coisas que efetivamente temos que lidar com elas os gatinhos a gente pode dizer e mais ou menos vão-se embora agora os outros portanto eu não sei gostava de conhecer outros casos por exemplo que tenham tido problemas em lagos eu sei que havia as gaivotas mas isso é são uns bombardeiros em potência a gaivota é outro calibre a coisa ainda pior mas portanto só um pouco não é para debater não é propriamente para colocar aqui questões ou soluções de ordem prática mas realmente isso é um problema que nós não falamos mas faz parte do dia a dia do dia a dia da gestão e manutenção de espaços que são musealizados e tornados de fruição pública restou este apontamento por favor não sei se é que era isso dizer algo não bom este é um problema que há alguns sítios procura soluções como a que foi apresentada pelos colegas os pomos são afastados com as águias que estão ou bom haverá outras soluções se calhar para as outras pragas mas isso se calhar tem que ser visto com o ICNF e com entidades que lidam com esses problemas porque são problemas e que nós temos obviamente parece-me também a obrigação de encontrar soluções para eles porque senão não estamos a cumprir também a nossa missão de salvaguarda do património há sempre esse risco não é? mas é um problema assim que existem muitos sítios as gaivotas são uma coisa incrível por exemplo mas não sei mais questões? mais questões? por favor não queres falar aqui desculpa lá desculpa é que depois as pessoas que não estão aqui não ouvem em relação a essa questão dos gatos eu tive o mesmo problema no teatro romano quando coloquei gravilha portanto os gatos adoraram a gravilha não é? e eu comprei muito piripiri e coloquei na gravilha e deu resultado agora o que acho que é muito mais grave é em relação às árvores e existe um caso concreto na Câmara de Lisboa que é e um equipamento que está sob a gestão da EGEAC que é o Palácio Pombal na Rua do Seco que está literalmente a ser destruído por árvores enormes que estão classificadas e portanto as árvores não podem ser removidas e o que é que se faz? o edifício os passos do jardim portanto os muros que delimitam o jardim com nichos arquitetónicos e em estu que estão literalmente a ser destruídos com raízes que têm um diâmetro de 40 centímetros e as árvores não podem ser derrubadas não podem ser cortadas e portanto o que é que se faz nestes casos? o Castelo de São Jorge é outro exemplo gravíssimo as árvores que foram plantadas os punheiros mansos são maravilhosos é um facto mas quer o pavimento está todo levantado e já foi investido imenso dinheiro para compor o pavimento de lajes mas as próprias estruturas estão a ser afetadas e o que é que se faz neste caso quando existem múltiplas proteções legais sobre o património natural histórico o que é que prevalece é claro que todos podem dizer que é o bom senso mas o bom senso é como o bom gosto cada um tem o seu e portanto não há aqui normativas de atuação e portanto há de facto casos muito graves em relação ao património histórico não adianta a grande coisa quanto aos gatos talvez sim mas foi lançada outra questão também de grande complexidade como é esta quando há um conflito entre vários tipos de património e vários tipos de bens que estão classificados e que devem ser preservados é o bom senso pois mais alguma questão se não há mais questões há mais questões na sala não há mais questões na sala se não há eu tenho uma questão que vem de Margarida Filipe da Câmara Municipal de Rio Maior que nos chegou online e que diz bom dia a todos gostava de deixar uma pergunta à doutora Lígia Rafael sobre a gestão da equipa nos trabalhos de património ao dia de hoje se existem conservadores restauradores e pessoal da museologia envolvido nos projetos obrigado e dá também os seus parabéns ao trabalho desenvolvido em Mértola que aqui foi tão bem representado Lígia por favor uma questão interessante vou tirar a máscara desculpa que falo melhor assim de facto a equipa é uma questão muito interessante porque a equipa de Mértola que nós temos atualmente a trabalhar nesta área do património da Câmara Municipal devo dizer que neste momento só existe um técnico superior que sou eu na parte do museu que faço tudo eu sou a coordenadora técnica do museu faço tudo faço a coordenação de pessoal faço a coordenação de todos os museus faço a parte de investigação quando posso faço a parte de coordenação das questões da conservação acompanho a arqueologia pronto é a panorâmica temos depois outros técnicos das áreas da conservação que são técnicos assistentes técnicos dois depois temos uma equipe um pouco maior daqueles que fazem a parte do atendimento porque isto aqui também é uma já que falamos nesta questão do pessoal é importante falarmos da forma como e uma estrutura pequena como a Câmara de Mertul como tem investido mas também abrir aqui levantar o chapéu tem investido de facto naquilo que é aumentar a equipa mas como vocês sabem muitas vezes é difícil nós passarmos a mensagem de que o património e a divulgação não é só abrir portas e fechar isso é o mais fácil nós chegamos lá às nove fechamos ao meio dia e meia abrimos às duas fechamos às cinco e meia vamos para casa tudo o que está por trás é muito complicado de gerir com uma equipa pequena como nós temos temos a felicidade também temos em Mertula e desde sempre o campo arqueológico de Mertula que é uma parceria importantíssima com a Câmara Municipal que de facto leva a cabo todo esse trabalho que tem vindo a ser feito de arqueologia de investigação de próprio projeto museológico sempre em parceria em colaboração com a Câmara Municipal e aí sim a Câmara Municipal apoia o melhor que pode e quando pode o campo arqueológico se apoia muito ou pouco também é discutível se deveria apoiar mais certamente que sim e temos depois também já de recorrer muitas vezes no caso da arqueologia quando são projetos da Câmara que não há possibilidade de dar resposta internamente de ter empresas que vêm de fora e depois temos também um aspecto importante que é a ligação que nós temos tido ao meio académico nós temos muita ligação com as universidades sejam portuguesas sejam espanholas sejam noutros países e em termos da investigação e do apoio que nós damos a um investigador que quer fazer trabalho em Mertula e sim nós a Câmara Municipal o campo arqueológico dá todo o seu apoio e para nós é uma mais-valia porque nós a nossa equipa não tem capacidade para o fazer agora devo dizer e falando aqui de uma forma até simplista fazemos omeletos sem ovos fazemos omeletos sem ovos porque é muito complicado não sei se eu respondi penso que sim para ver as dificuldades que têm as equipas geralmente todos temos muito obrigado não sei mais alguma questão na sala então tenho aqui também não é propriamente uma questão é uma observação para a organização que vem também da Câmara Municipal de Rimaior de Carlos Pereira e que diz o seguinte os trabalhos apresentados são muito importantes em diferentes níveis penso ser muito importante sair daqui um documento linhas orientadoras casos e soluções que possam de alguma forma demonstrar as mais-valias criadas pelos projetos e situações apresentadas junto das classes políticas do governo central à junta de freguesia poderia servir de sensibilização ou mesmo servir de base a novos projetos é um desafio que fica agradecemos então se não há mais nenhuma questão ainda podemos ter mais algum tempo se alguém quiser pôr mais alguma questão se não passaríamos então à fase seguinte que seria o almoço voltamos às bom às 14 se calhar não será não é? porque já são não pode ser não é? voltamos às 14 como está previsto aqui no programa e para mais para dar continuidade então a esta ao encontro muito obrigado a todos obrigado também àqueles que nos seguiram online e esperamos por vocês por todos os que estão na sala e os que não estão às 14 então para continuar aqui os trabalhos deste encontro até já vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto